A coordenadora adjunta do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente, que está organizando essa aula palestra, vocês estão na disciplina de seminários dos nossos alunos de mestrado, que recentemente foi uma turma muito maior do que a gente vinha recebendo por algumas reestruturações do programa. E desde o ano passado, a Eliana Napoleão, que assumiu a disciplina, acabou transformando essa aula numa palestra muito mais ampla, em cooperação com a Vice-Presidência de Pesquisa e agora Coleções Biológicas, que ela vai apresentar para vocês as palestrantes de hoje. Então, como vocês podem ver, esse evento acabou se transformando em mais do que uma aula, que para a gente é muito bom, porque a gente coloca também o programa permitindo a formação de muito mais pessoas e também que as pessoas conheçam a parte de lei de biodiversidade, que é o que a Manuela vem trabalhando há muito tempo e ela sabe que não é fácil a gente conhecer e a gente conseguir transmitir isso para a Fiocruz e para o público-alvo. Então, eu queria agradecer a Eliana, que tem organizado isso, e a Manuela e a Aline, que hoje vai estar com vocês. Então, a minha parte é só uma apresentação. Obrigada para vocês. Os nossos alunos, acho que estão todos lá no cantinho. Então, está bom. E a gente tem feito algumas reformulações em seminário. Estamos sempre em constante discussão e a gente espera também o retorno. A gente tem tido bons retornos da disciplina. Esperamos continuar, mas vocês sabem que também a coordenação do programa está aberta para isso. Está bom? Então, obrigado para quem também veio de fora. Certo? A Eliana vai apresentar, então, as palestrantes. Boa tarde. Vamos sentar? Vamos sentar. Vamos sentar. Bom, boa tarde a todos. A Ariane já fez uma belíssima participação da importância que tem essa parceria, que é o Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente, e a parceria tanto da Vice-Presidência de Pesquisa de Coleções Biológicas, aqui representada pela Manuela, como a Aline Moraes, que esse ano veio somar conosco, que é da Vice-Presidência de Produção e Inovação, que é representado pelo sistema GESTEC, que algum de vocês já conhece, com certeza. Então, em nome da Liliane também, a Liliane é a coordenadora, juntamente com a Ariane, é a coordenadora do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente, mas, infelizmente, por um motivo de doença na família, ela não pôde estar presente, por isso a gente está aqui agradecendo, em nome do programa, e falando da importância dessa parceria que vem sendo construída, e do reconhecimento, não só da informação, dela ser trazida como uma nova informação, mas da oportunidade da discussão com o coletivo. Então, eu acho que o importante agora é deixar a Manuela e a Aline trazerem para a gente a informação. Uma boa tarde a todos. Está aberto. Obrigada, muito obrigada pela organização e pelo convite, como já foi dito, é a segunda vez que a gente está aqui, aproveitando o contexto desse programa de pós-graduação, e esse é um trabalho contínuo de sensibilização da nossa comunidade quanto a essa nova legislação, que daqui a pouco já não é mais tão nova, desde 2015. E eu só gostaria de avisar que a gente também está fazendo a transmissão, então as nossas unidades regionais estão com acesso a essa apresentação e, ao final, eles vão ter acesso também às questões, a fazer questões no momento que a gente vai abrir para responder. Bom, eu começo a apresentação, faço toda uma introdução, aí a Aline vai complementar com a questão das multas e tal, e das iniciativas da Fiocruz, para a gente enfrentar algumas situações um pouco complexas que vocês vão ver já já. Então, eu vou levantar, vou começar. E aí, então, como eu falei, a gente deixa as perguntas para o final, para ficar mais fluido. Então, na verdade, é uma atualização, porque essa apresentação a gente já vem fazendo há algum tempo, aqui no campus, como também em algumas regionais. Então, é a atualização sobre a legislação de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Eu vou, então, começar com, falando da lei. Então, a gente tem essa lei 13.123. Ela regulamenta vários aspectos da Constituição e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E, muito importante, ela revoga a medida provisória 2186, que é a nossa legislação anterior. Na verdade, a primeira legislação que está aí desde 2001, e que trouxe tantos problemas para nós, pesquisadores. Então, a lei 13.123, ela foi publicada em 20 de maio de 2015 e entrou em vigor em 17 de novembro de 2015. Consequentemente, a medida provisória foi revogada e nós ficamos, então, num vácuo. Por quê? Seis meses depois veio o decreto 8.772, que regulamenta a lei. Portanto, ficamos praticamente seis meses sem regulamentação. Tínhamos uma lei, mas sem regulamentação. O que impossibilitava a sua implementação. Então, é o que a gente chamava de vácuo jurídico. E agora, gente, temos uma lei, temos um decreto, mas nós não temos o sistema eletrônico, o CIGEM, para cumprir com a lei plenamente. Então, esse é o problema que a gente enfrenta agora. Por isso que a Fiocruz tem tido várias ações, várias iniciativas, que é o que a Aline, ao final da minha apresentação, vai explicar. Para a gente conseguir tratar dessa situação com o menor impacto possível para a nossa instituição e para os nossos pesquisadores. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre o CIGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Ele é um órgão colegiado, de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, e é responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios. Ele é formado por representação... Houve uma mudança entre a lei e o decreto. Então, a gente segue o que está no decreto agora. Ele tem a representação de órgãos e entidades da administração pública federal, que detêm competências sobre as diversas ações de que trata essa lei, com participação de 55% do governo e 45% da sociedade civil. Então, temos 11 representantes de ministérios. A questão é que também houve mudanças nos ministérios, com a mudança de presidência. Então, agora, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Saúde, que até agora, infelizmente, não indicou seus representantes. É o único ministério que não tem representação, mas estamos trabalhando intensamente em relação a isso. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura e Ministério da Cultura. E aqui temos o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Também foi uma mudança. Então, aqui, na verdade, quem representa é o setor do desenvolvimento social. E o setor do desenvolvimento agrário está aqui na Casa Civil, onde tem uma secretária especial do desenvolvimento agrário. Então, isso também é uma mudança em relação ao que estava antes no decreto. O Ministério da Defesa, que mudou de nome também, o MIDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação. Muitas mudanças. E nove representantes da sociedade civil. Então, temos três representantes. Na verdade, o setor empresarial, ele é representado apenas pela CNI e CNA, que se revezam, mas são três assentos. CNI, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura. O setor acadêmico é a SBPC, a Associação Brasileira de Antropologia e a ABC, a Academia Brasileira de Ciência. E o setor de entidades, organizações representativas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Então, tem três aqui. O Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável e o Conselho Nacional de Política Indigenista. Bom, o CGEM, ele funcionará não, desculpa, ele funciona por meio de plenário, câmaras temáticas, câmaras setoriais e secretaria executiva. As câmaras temáticas, elas serão criadas pelo CGEM para subsidiar as decisões do plenário a partir de discussões técnicas e apresentação de propostas sobre temas ou áreas de conhecimento específico relacionadas ao acesso e à repartição de benefícios. E aí eu estou trazendo isso porque já temos algumas câmaras criadas. Temos uma câmara temática, que é temporária, que foi uma proposta, foi uma iniciativa da CNI, que é para discutir, para criar uma orientação técnica e definir a aplicação dos conceitos de excipientes, veículos ou outras substâncias inertes que não determinem funcionalidade. Exclusivamente para os produtos acabados de higiene pessoal, perfumar e cosméticos. E temos agora também câmaras setoriais, que foram criadas recentemente. Então, as câmaras setoriais serão criadas pelo CGEM para subsidiar as decisões do plenário a partir de discussões técnicas e apresentação de propostas de interesse dos setores empresarial, acadêmico e dos detentores de conhecimentos tradicionais. Criamos, então, consequentemente, a Câmara Setorial da Academia. Ela é em caráter permanente e é para conduzir discussões técnicas e apresentar propostas de interesse do setor acadêmico relacionadas a essa legislação. Nós já temos, eu participei da última reunião do CGEM como ouvinte, não sei se vocês sabem, durante a IMP, nós tínhamos assento no CGEM, assim como a Embrapa, o Jardim Botânico, outras instituições. Com essa reformulação, nós não temos mais esse assento. Mas a gente tem participado, como ouvinte, e aí, na última reunião, nós definimos, foram definidos, nós não, porque eu não faço parte do CGEM, foram definidos os membros da Câmara Setorial da Academia. Então, a academia, o setor acadêmico, ficou responsável em indicar seis pessoas, como vocês podem ver, a Fiocruz está aqui comigo, mas eu também estou representando a Sociedade Brasileira de Microbiologia. A ideia é termos as três áreas, a botânica, a zoologia e a microbiologia, além dos especialistas em biotecnologia, que é o caso aqui do Marcelo Freitas, da Embrapa. O setor da antropologia indicou duas pessoas também, e aí, também tem a questão das indicações de paridade. São seis pessoas, do setor específico, no caso, o acadêmico, e seis do governo. Faltam ainda, temos aqui indicação do MIDIC, do Ministério da Justiça e duas do MMA, e a gente espera ainda que o MCTI também indique e o MAPA. Quer dizer, eu acho que o MAPA também. Temos ainda duas vagas. Então, várias questões que a gente tem discutido com os pesquisadores, várias questões problemáticas levantadas, a gente espera tratar nessa Câmara. Então, quando a gente discute que realmente a legislação ainda é problemática, ela ainda precisa ser trabalhada, é isso. A gente vai trabalhar essas questões específicas aqui, e depois a gente leva para a plenária do Segem. E temos também uma Câmara Setorial das comunidades indígenas, tradicionais e tal, que vão discutir, então, os aspectos específicos dos detentores de conhecimento tradicional. Bom, escopo da lei, a nova lei abrange as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundos do acesso ao patrimônio genético do país e ou do acesso ao conhecimento tradicional associado. Lembrando que a exploração, a repartição de benefícios só ocorre, então, durante a exploração econômica. Essa é uma grande mudança em relação à legislação anterior. Bom, já que temos esses dois termos novos, eu trago aqui a definição dos dois, o produto acabado é aquele que não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, estando apto à utilização pelo consumidor final. Nesse produto, o componente patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado deve ser um dos elementos principais de agregação de valor ao produto, ou seja, elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais para a formação do papel mercadológico. Por isso que foi criada aquela câmara temática específica, para tratar desse assunto, para deixar isso mais claro, porque o setor empresarial entendeu que não estava tão claro, por isso a necessidade de uma orientação técnica. e é isso que vai acontecer ao longo desses próximos anos. Resoluções e orientações temáticas para permitir que a gente consiga utilizar essa legislação da melhor forma possível. Como aconteceu com a MP, que teve 11 orientações técnicas e 43 resoluções. Isso para mostrar como estava complicado. E material reprodutivo é aquele material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução sexuada ou assexuada. Aqui não entram os micro-organismos. Diferente da legislação anterior, a nova lei alcança todas as pesquisas experimental-teórica realizadas com patrimônio genético brasileiro. E o conceito de patrimônio genético é, nessa nova lei, informação de origem genética de plantas, animais, micro-organismos ou outras espécies da natureza, incluindo substâncias derivadas do metabolismo destes seres vivos. O que nos faz entender que pesquisas básicas tais como, são exemplos, isso não está na lei nem no decreto, são exemplos, tais como epidemiologia molecular, taxonomia molecular, filogenia, ecologia molecular estão contempladas nessa lei. Então, estão no escopo dessa lei, do jeito que está hoje. Diferente da legislação anterior, que havia esse entendimento que estava, mas foi criada a resolução 21 para tirar esse tipo de pesquisa. Então, quem sabe a gente consegue isso de novo. E aí, aumentando ainda mais o escopo, entra também no escopo o uso de informações de sequências genéticas publicadas em bancos de dados públicos. Exemplo, o Jim Bank. Ou seja, se eu uso sequências genéticas de organismos que estejam depositadas no Jim Bank, eu tenho que cadastrar isso no sistema. Independente se é para taxonomia, epidemiologia ou para bioprospecção. Isso é uma questão polêmica também. Outra novidade é o parágrafo único sobre micro-organismos. Um micro-organismo que tenha sido isolado a partir de substrato do território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, é considerado parte do patrimônio genético brasileiro para os efeitos dessa lei. Isso foi também uma novidade bem positiva nessa legislação porque antes no Segem era uma discussão interminável. Esse micro-organismo é ou não é do patrimônio genético brasileiro? Então, isso realmente foi positivo nesse sentido. E aí vem o decreto que diz o seguinte, o micro-organismo não será considerado patrimônio genético nacional quando o usuário comprovar que foi isolado a partir de substratos que não sejam do território nacional, mar territorial, zona econômica, etc. Ou então, se for possível, comprovar a regularidade da sua importação. Ou seja, se eu provar que aquele material foi comprado de uma coleção lá fora, estou fora do escopo, ele não é patrimônio genético brasileiro, mesmo que eu esteja com ele manipulando no laboratório. Se ele saiu do laboratório, aí já muda. Por exemplo, em Brapa, compra inoculantes, coloca lá no solo e depois reisola. Aí já é outra história, porque aí houve uma adaptação ao ambiente. Agora, se eu mantiver esse micro-organismo no laboratório, ele está fora do escopo dessa lei. Agora, essa questão aqui já é uma questão que eu sempre levanto. Dessa forma, a gente pode ter entendimento que um patógeno isolado de um estrangeiro não faz parte do patrimônio brasileiro. Então, essa talvez até tenha que, mereça alguma orientação técnica em relação a isso, se houver questionamentos. Essa é uma dúvida que eu tenho. Bom, em resumo, gente, as atividades sujeitas a essa lei são acesso ao patrimônio genético e ao CTA, conhecimento tradicional associado, remessa para o exterior de amostra do patrimônio genético, exploração econômica de produto acabado, material reprodutivo, etc. Então, para o cumprimento da lei, a gente tem que fazer um cadastro de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e uma notificação antes do início da exploração econômica. Isso em substituição, então, às autorizações prévias para pesquisa, bioprospecção e DT, no caso da MP. Então, como vocês podem ver, a questão da bioprospecção, ela não existe mais. Isso também foi super positivo porque a bioprospecção, ela está tanto na pesquisa científica quanto no desenvolvimento tecnológico. E, muito importante, nós não temos mais essas autorizações prévias. Essas atividades aqui, pesquisa científica e DT, elas podem ser feitas durante, com exceção de alguns casos que eu vou mostrar já já. Então, cadastro é um instrumento declaratório obrigatório, então, não é uma autorização prévia, das atividades de acesso ou remessa do patrimônio genético ou de acesso ao conhecimento tradicional associado. Mas, o cadastro deverá ser realizado previamente à remessa, requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização de produto intermediário, divulgação dos resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação e notificação do produto acabado, material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Eu chamo muita atenção tanto para a remessa, que é o que mais fazemos aqui, como divulgação dos resultados. Então, mesmo que não haja obrigatoriedade de fazer o cadastro antes da pesquisa, nós estamos recomendando fortemente que esses cadastros sejam feitos logo no início, antes ou no início da pesquisa, quando o sistema estiver disponível, claro. Porque, assim, se surgir algum congresso, alguma, qualquer, algo de última hora, alguma divulgação por palestra, vocês já vão estar, já terão cumprido com a lei, vocês já terão feito o cadastro. Se vocês fizerem uma apresentação num congresso e não tiverem feito o cadastro, vocês estão ilegais. E aí, podem ser multados. Isso, a Aline vai explicar direitinho quais são os valores exorbitantes dessas multas. Bom, devido ao período sem regulamentação e sem o sistema eletrônico de cadastro, o SIGEM, a Fiocruz, durante as discussões sobre o decreto, fez a proposta de inclusão na minuta do decreto de um dispositivo que garantisse as atividades realizadas entre a entrada em vigor da lei e a disponibilização do SIGEM, ficassem isentas de qualquer punição. Já que a gente não tem o sistema, como é que nós vamos poder cadastrar a gente vai deixar de publicar? A gente vai deixar de participar de congresso? E aí, então, foi aceita a nossa sugestão que foi feita através do Ministério da Saúde e temos agora o artigo 118 no decreto que diz o seguinte, o usuário que requereu qualquer direito de propriedade intelectual explorou economicamente o produto acabado ou material reprodutivo ou divulgou resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação entre 17 de novembro de 2015, que é quando a lei entra em vigor e a data da disponibilização do sistema, do SIGEM, deverá cadastrar as atividades de que trata o artigo 12, que é o que eu acabei de listar para vocês, remessa, etc. E notificar o produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. O prazo para o cadastro e notificação é de um ano e se for realizado intempestivamente, ou seja, durante esse prazo, o usuário não estará sujeito à sanção administrativa. Então, era exatamente isso que nós queríamos. Só que nós queríamos que incluísse remessa, mas não foi. Então, a remessa continua sendo proibida. De tudo da lei é a única coisa que a gente não pode fazer legalmente. mas aí a Aline vai explicar o que nós fizemos para que não houvesse impacto nas nossas pesquisas, ainda mais nesse contexto de zika, de chikungunya, etc. Bom, notificação. Notificação de produto é um instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo riundo de acesso ao patrimônio genético ou ao CTA, conhecimento tradicional associado, no qual o usuário declara o comportamento de cumprimento da lei e indica a modalidade de repartição de benefícios que pode ser tanto monetária quanto não monetária que será estabelecido no acordo de repartição de benefícios. Para a exploração econômica serão exigidas a notificação do produto acabado do material reprodutivo ou CGEM e a apresentação do acordo de repartição de benefícios em até um ano a partir do momento da notificação. Ou ainda no ato da notificação no caso de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificada. Ou seja, quando não há acesso ao CTA, quem estiver explorando tem até um ano para apresentar esse acordo. Isso também foi uma mudança positiva nessa nova legislação. Bom, nós ainda temos autorização, mas eu já aviso vocês que a autorização é em casos muito, muito específicos. A autorização de acesso ou remessa é o ato administrativo que permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ao CTA e a remessa de patrimônio genético. E a autorização deverá ser realizada previamente ao acesso do PG ou CTA em área indispensável à segurança nacional ou em águas jurisdicionais brasileiras na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. E a autorização será necessária apenas nos casos em que há algum envolvimento de estrangeiros. Então, tem que ser em área de proteção ou, então, com envolvimento de estrangeiros. Por isso que é tão específico. Então, pessoa jurídica nacional cujos acionistas controladores ou sócios sejam pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras, instituição nacional de pesquisa científico-tecnológica público-privada quando o acesso for feito em associação com pessoas jurídicas sediadas no exterior ou ainda pessoa natural brasileira associada, financiada ou contratada por pessoas jurídicas sediadas no exterior. Então, o preenchimento do cadastro de acesso e remessa compreende a solicitação automática de autorização prévia e de anuência do Conselho de Defesa Nacional quando for em área indispensável a segurança nacional e comando da Marinha em águas jurisdicionais brasileiras, plataforma continental e zona econômica exclusiva. O cadastro de acesso e remessa somente será concluído até que se obtenha as respectivas anuências. E a instituição nacional que realizar vários acessos em associação com a mesma pessoa jurídica estrangeira poderá receber uma única autorização para todos os acessos. Bom, acesso ao CTA. O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que trata a lei integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser depositado em banco de dados conforme dispuser o CGM ou legislação específica. São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados entre outros a lista é maior publicações científicas, registros em cadastros ou bancos de dados e inventários culturais. O conhecimento tradicional associado nessa legislação é caracterizada de duas formas. Ela pode ser de origem identificável quando há possibilidade de vincular sua origem a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional ou de origem não identificável quando não dá para fazer essa vinculação. Isso é importante principalmente quando chega-se a repartição de benefícios. Qualquer população indígena como da tradicional ou agricultor tradicional que cria, desenvolve, detém ou conserva determinado conhecimento tradicional associado é considerado origem identificável desse conhecimento. Se eu for até uma aldeia obtiver algum conhecimento deles e usar isso é conhecimento tradicional associado identificado. O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio informado. Ou seja, antes de eu fazer qualquer pesquisa em CTA eu preciso desse consentimento prévio informado que é obtido de diversas formas que está também regulamentado. Isso é o equivalente em inglês do Previous Informed Consent, o PIC. Então, não vou fazer o cadastro antes de ter esse PIC, esse consentimento prévio informado. E o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável independe desse consentimento que eu não tenho para quem pedir esse consentimento. Bom, a comprovação do consentimento prévio informado poderá ocorrer a critério da população indígena, da comunidade tradicional ou do agricultor tradicional pelos seguintes instrumentos na forma do regulamento. Pode ser por assinatura de termo de consentimento prévio, registro audiovisual do consentimento, parecer do órgão oficial competente e adesão na forma prevista de protocolo comunitário. Para os fins dessa lei, qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético será considerado natureza coletiva. Ou seja, mesmo que um indivíduo tenha passado esse conhecimento, ele é considerado consentimento da aldeia, se for aldeia indígena ou da comunidade quilombola e assim por diante. as populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm, conservam conhecimento tradicional associado têm o direito de usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio genético ou SCTA. E nesses casos, a Anvisa, de acordo com a lei 9.782, disciplinará a produção e a comercialização desses produtos de acordo com a regulamentação estabelecida com a participação desses detentores de conhecimento tradicional associado, considerando seus usos, costumes e tradições. Agora vou falar um pouco sobre remessa. A remessa é a transferência da amostra do patrimônio genético para a instituição localizada fora do país com a finalidade de acesso na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. Lembrem bem disso. A responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. A remessa será cadastrada nos casos em que o acesso ao patrimônio genético for realizado por pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição nacional público-privada e pessoa física ou jurídica nacional público-privada no exterior. Por exemplo, alunos que levam material e acessam lá. O cadastro de remessa para o exterior deverá ser realizado previamente, sempre, previamente. e depende do TTM, certo? O termo de transferência de material, que é um instrumento firmado entre remetente e destinatário para a remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo esse patrimônio genético, acessado ou disponível para acesso. Pode não ter sido ainda acessado, mas será acessado lá fora. E informação sobre remetente, destinatário, amostra e uso pretendido que estará no TTM. O TTM, em inglês, é o Material Transfer Agreement, o MTA. Bom, o TTM formaliza a remessa para o exterior de amostras do patrimônio genético acessado ou disponível para acesso e terá que prever que será interpretado de acordo com as leis brasileiras e a instituição destinatária do PG não será considerada provedora desse material. O Brasil continua sendo o provedor e deverá conter cláusulas que informem sobre o acesso ao CTA, se tiver, e autorize ou vede o prepasse da amostra terceiros. Esse foi um outro grande avanço em relação a essa legislação. Na legislação passada, era uma burocracia enorme se fosse haver esse repasse para terceiros. E agora não. O usuário pode decidir autorizar e no caso de autorização o repasse da amostra terceiros dependerá da assinatura de TTM com as mesmas cláusulas que o TTM original. Então, o que deve ocorrer para todos os repasses subsequentes. Então, uma coleção microbiológica recebe esse material e ela tem, ela legalmente pode repassar então a terceiros garantindo que o TTM que for acompanhar esse material nos repasses siga as nossas definições aqui na lei. O TTM deverá acompanhar a amostra juntamente com o comprovante de cadastro. Esse aqui então é o modelo de TTM. Ele está na resolução número 1. Nós já temos duas resoluções nessa legislação nova. Vamos ver quanto tempo a gente chega aos 43. As 43 resoluções. Então, essa eu apresento a vocês a primeira resolução que regulamenta o TTM. ele aprova o TTM, o modelo de TTM e ele define que tem que ter as cláusulas aqui, mas também permite que incluamos cláusulas específicas às nossas necessidades. Isso, inclusive, foi uma proposta e uma contribuição da Fiocruz. Nós tivemos a oportunidade de receber o modelo antes de ir para a plenária e essa foi uma das nossas sugestões. E isso, então, porque nós já temos inclusive um TTM que foi feito para a gente conseguir fazer essas remessas, onde tem, por exemplo, cláusulas sobre propriedade intelectual, sobre os resultados e tal. Dessa forma como está, nós podemos incluir essas cláusulas nesse modelo. Então, nós temos essa liberdade, o que é muito positivo. Então, eu trouxe aqui um pedacinho do TTM para chamar a atenção. Temos três objetivos com esse depósito, que é a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e o depósito em coleção. Exito. E aí, não tem, bom, como vocês vão ver depois, ele é mais simplificado, eu não tenho que definir setor de aplicação do projeto e tal no depósito em coleção, porque esse material vai ser usado para diversas finalidades que eu ainda não sei, nem vou saber. quer dizer, vou saber sim. Inclusive, existe a exigência de, de tempos em tempos, a coleção passar essa informação para o depositante. Isso é importante, isso garante a rastrabilidade desse material. Nós, aqui no Brasil, vamos saber para quem esse material está sendo encaminhado. Isso também é algo positivo. Pode ser um pouco burocrático, mas, para uma coleção, isso é fácil. No final do ano, fácil o levantamento de tudo que foi disponibilizado e encaminha-se para o depositante. Aqui, o destinatário, ele tem que informar o CGEM qualquer alteração nas informações indicadas no item 3. Outro ponto interessante, na verdade, o que eu queria mostrar é isso. Outro ponto interessante é que tem várias possibilidades. Então, a instituição define se vai ser dessa forma ou dessa ou dessa. Então, é bastante versátil. Aqui, de novo, o destinatário reconhece que não é provedor da amostra, fica, aqui tem a possibilidade, então, de impedir o repasse ou de permitir o repasse seguindo as regras. Então, ele está bem interessante. Bom, agora vou explicar rapidamente sobre o envio de amostra. O envio de amostra que contém o patrimônio genético para a prestação de serviço no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil, não acarretando transferência de responsabilidade. Então, eu chamei a atenção de vocês em relação à remessa onde há transferência de responsabilidade. No envio não tem transferência de responsabilidade. Isso é um ponto importante, vocês vão ver daqui a pouco. Os serviços fornecidos no exterior são testes e técnicas especializadas, executadas pela instituição parceira da instituição nacional responsável pelo acesso ou por ela contratada mediante retribuição ou contrapartida. Isso aqui já vem do decreto que desvirtuou, desvirtuou, deu uma nova cara para o envio. Pela lei, estava claro que remessa tudo o que nós fazemos aqui e envio também seria apenas para sequenciamento, envio de amostra para macrogênio para sequenciamento lá na Coreia do Sul. Basicamente, era isso. Com a questão de não termos a regulamentação durante aquele período, houve uma intenção de impactar menos a pesquisa e aí no decreto houve um alargamento dessa, um alargamento é bom, da definição de envio. Então, incluiu mais coisas. E essa retribuição ou contrapartida poderá ser dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como coautor. Ou seja, o envio, no fim das contas, se mistura um pouco com a remessa. Mas vocês vão ver que há problemas com isso. No caso de envio, será necessário um instrumento jurídico firmado entre as duas instituições que deverá acompanhar a amostra. E nós, a Feocruz, o grupo de trabalho que a gente instituiu, também fez esse modelo. A gente tem tanto o modelo de TTM em português e inglês quanto o modelo de instrumento jurídico para todos usarem quando necessário. Em caso de envio de amostra para sequenciamento genético, não será obrigatório ao instrumento jurídico, mas o usuário deverá comunicar formalmente à instituição parceira ou contratada. Então, a obrigação de devolver ou destruir as amostras, proibição de repassar terceiros o patrimônio genético, utilizar o patrimônio genético, explorar economicamente o patrimônio genético. pela lei, não há necessidade de instrumento jurídico, mas você tem que comunicar formalmente. E o grupo de trabalho, que é composto por vários advogados, incluindo a Aline, achou que não era suficiente o pesquisador mandar um e-mail, então, que a gente ainda sim precisaria de um instrumento jurídico para isso. Então, nós também temos esse documento quando vocês forem mandar material para sequenciar lá fora. mas não é nada complicado. Bom, então, essa questão de diferença entre envio e remessa. Como eu falei, o MMA tentou facilitar, impactar menos negativamente as pesquisas e fez esse parecer. A conjur do MMA fez esse parecer que diz o seguinte, que reproduz o que de fato é verdade, envia o não precisa de cadastro em prévio, a remessa precisa. Por isso que tentaram colocar as remessas em envio, porque a gente não fica dependente do CIGEM. Não há transferência de responsabilidade sobre a amostra. Isso é importante lembrar, não há. A amostra acompanha instrumento jurídico, o acesso é realizado inicialmente no Brasil e depois no exterior para institutos complementares. E a amostra é destruída ou devolvida. No caso de remessa, precisa de cadastro prévio, esse é o nosso problema. Há transferência de responsabilidade, a amostra é acompanhada do termo de transferência de material, mas a amostra também tem que ser acompanhada do instrumento jurídico se for envio. E o acesso é realizado apenas no exterior sobre responsabilidade da destinatária. Isso aqui é estranho. O acesso é realizado apenas no exterior. Como assim? Se eu tenho colaboração, eu estou mandando esse material em colaboração, é porque eu já fiz alguma coisa aqui. Mesmo o envio, remessa, eu já fiz alguma coisa aqui. Então, esse já é um ponto que destoa. E aí, a Aline, junto com o Daniel da Gestec, fizeram um parecer, que diz o seguinte, a maioria dos acordos firmados entre a Fiocruz e as instituições parceiras e estrangeiras não pode ser enquadrado como envio, por não ser uma prestação de serviço realizada por instituição parceira. Os dados são compartilhados, assim como a produção científica resultante. ou seja, no final, a gente tem um artigo publicado com o nome dos pesquisadores daqui e dos pesquisadores de lá. Sendo que envio, a instituição parceira estaria, isso aqui é importante, gente, sendo envio, a instituição parceira estaria proibida de explorar economicamente e depositar qualquer pedido patente. Isso a gente faz na remessa, porque às vezes tem esse acordo entre as duas instituições. Se fizermos envio, isso está proibido pela lei. Então a gente não pode enquadrar a remessa como envio por causa disso. A remessa é mais ampla e pode ser utilizada para praticamente todas as situações, exceto o caso específico de prestação de serviço, exemplo, para sequenciamento que se enquadra como envio pela lei. Não há uma simplificação significativa quanto aos procedimentos para envio em relação à remessa, visto que ambos os casos devem ser realizados um cadastro e celebrado um instrumento jurídico ou TTM. Na verdade, são dois instrumentos, dois termos. A diferença, claro que nesse momento é importante, é que no caso da remessa tem que ser feito o cadastro antes e o envio não. Isso realmente é um problema. Por isso que foi feito esse parecer do MMA. A lei e o decreto não estabelecem ou definem o que significaria transferência ou não de responsabilidade. Em nenhum momento se fala em transferência de propriedade. Remessa à transferência de responsabilidade se refere ao cumprimento de lei aplicáveis e responsabilização por danos na utilização e descarte do material. E envio. Não há transferência de responsabilidade. Portanto, a Fiocruz ficará responsável pelo não cumprimento da lei aplicáveis e por danos na utilização e descarte imprópria do material. Essa é uma outra razão para a Fiocruz não fazer esse enquadramento de remessa e envio. A Fiocruz não pode se responsabilizar pelo material lá fora dessa forma. Então, isso é para vocês entenderem bem por que a Fiocruz não está seguindo essa orientação do MMA de enquadrar remessas e envio. E se nós fizéssemos isso agora, decidíssemos para evitarmos as multas e a ilegalidade, mesmo com o CIGEM disponível, nós teríamos que continuar enquadrando as nossas remessas e envio. A gente não pode começar com envio agora e depois mudar para remessa. Por isso, a decisão institucional de continuar fazendo remessa quando é remessa e quando é envio para sequenciamento, envio. Bom, com relação a isso que a Manuela está falando de remessa e envio, isso é muito importante, porque muitos pesquisadores têm procurado a gente tentando enquadrar aquela remessa como envio, por acreditar que o procedimento é mais simples e a gente, a Manuela, acabou de mostrar aqui que não é. E além do procedimento não ser mais simples, transformar uma remessa em envio acarretam várias consequências para a instituição. primeiro porque, como a Manuela disse, a gente quando teve a lei, estava muito claro para a gente que remessa era tudo que se fazia em parceria, em colaboração e que o envio seria no caso de prestação de serviço e sequenciamento genético. Quando o decreto vem e ele traz uma definição de prestação de serviço em que ele inclui a figura de uma instituição parceira, isso confundiu, porque aí muitos pesquisadores passaram a entender que quando você tem uma colaboração, isso poderia ser enquadrado como envio. Só que a lei, ela determina que no caso do envio você tem que celebrar um instrumento jurídico em que você coloca como cláusula obrigatória que aquele parceiro não vai poder explorar economicamente nem requerer nenhum pedido de propriedade intelectual. E aí, a pergunta que fica é que parceria é essa? Que parceiro vai topar assinar um instrumento jurídico comigo? Ele está fazendo uma parceria comigo, uma colaboração, um desenvolvimento conjunto em que eu digo para ele que, olha, a gente aqui é parceiro, mas se a gente gerar um produto você está proibido de explorar. Se a gente gerar uma patente você não vai poder requerer essa patente, você não vai poder ser titular dessa patente junto comigo. Ninguém vai fazer isso. Então, não tem como, por isso a gente fez esse parecer a pedido da vice de pesquisa de que não tem como a gente enquadrar o que a gente faz aqui na Fiocruz como envio. O que a gente faz é remessa, porque 99% daquilo que a gente manda para fora está relacionado com uma colaboração, com uma universidade, com uma instituição pública, com uma empresa, o que seja, mas é uma colaboração. Então, é importante a gente deixar isso bem claro de que não pode enquadrar remessa como envio. O que a gente faz é remessa e para isso precisa do TTM. Obrigada. Importante complementação. Bom, acho que agora está claro, não é, gente? Bom, então, com base nessas conclusões, entende-se que na ausência de normas infralegais, resoluções e orientações do CGEM, a Fiocruz deve continuar a adotar, então, o procedimento de remessa antes e depois da disponibilização do CGEM. Bom, pesquisa por estrangeiros, a biodiversidade brasileira apenas poderá ser acessada por instituições estrangeiras em parceria com instituições brasileiras, que será responsável pelo cadastro e pelas atualizações do CGEM, ou seja, cadastro, notificação e pagamento de repartição de benefícios. Ou seja, esse papel fica muito pesado para a instituição brasileira. Para a pesquisa básica, realmente fica complicado. Tem pesquisador estrangeiro, já me falou, que desiste de trabalhar com material brasileiro depositado em coleção lá fora, porque vai ter que pedir para algum pesquisador no Brasil fazer essa gentileza de fazer esse cadastro, porque não tem colaboração nesse tipo de pesquisa que o pesquisador está fazendo. Então, a gente está numa situação um pouco complicada e isso é uma das questões que a gente quer tratar na Câmara Setorial da Academia. Como é que a gente pode evitar esse impacto negativo nas nossas pesquisas? Porque, infelizmente, nós não temos ainda um expertise suficiente em termos de taxonomia, por exemplo, para estudar toda a nossa biodiversidade. A gente ainda depende muito de taxonomistas lá fora. E muito material nosso está depositado nas coleções lá fora e não podem ter esse complicador quanto ao acesso. Então, é uma questão que o MMA já está sensível, porque eu já repeti várias vezes essa questão, e isso é uma coisa que a gente pode tratar nessa Câmara Setorial. Se o acesso ocorrer no Brasil, um pedido de autorização para a coleta e pesquisa, expedições científicas, tem que ser obtido pela instituição brasileira para a instituição estrangeira antes do cadastro, isso é feito pelo CNPq. Isso é um procedimento já antigo, isso não muda. Ou seja, se o pesquisador estrangeiro vier ao Brasil antes, a instituição brasileira tem que fazer esse pedido e depois, então, faz o cadastro. Bom, nessa nova lei, então, a gente tem regras mais claras e pré-fixadas para repartição de benefícios que podem ser monetária, com um percentual de 1% de receita líquida anual fixado ou até 0,1% por acordo setorial ou não monetária. E estará sujeita a repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, independente de quem tenha realizado acesso anteriormente. Então, temos várias cadeias, mas é só o último elo que vai pagar, vai fazer a repartição de benefícios. As cadeias intermediárias não têm que fazer essa repartição de benefícios, não são obrigadas a fazer. A repartição não monetária poderá ser, isso aqui são só alguns exemplos, projetos para conservação, transferência de tecnologia, disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por direito de propriedade intelectual, restrição, tecnológico, isso atende muito a Fiocruz, então muita coisa a gente pode colocar como repartição não monetária usando então esse item C. Licenciamento de produtos, capacitação de recursos, etc, etc. Esses dois aqui, projetos para conservação e capacitação de recursos humanos, nesses dois casos a repartição de benefícios será destinada a unidade de conservação, terras indígenas, instituições de pesquisa, etc. Então a gente pode ser bem contemplado com essas repartições de benefícios. Bom, essa lei também traz algumas exclusões quanto à repartição de benefícios. As microempresas, empresas de pequeno porte, microempresários, individuais, agricultores tradicionais e suas cooperativas com receita bruta anual, igual ou inferior estabelecendo em legislação pertinente, elas estão isentas de repartir benefícios, assim como os produtos intermediários como eu acabei de falar. No caso de acesso ao patrimônio genético e ou CTA de origem não identificável, a repartição, o beneficiário da repartição do benefício é a união, diferente da outra legislação onde a repartição era feita com o dono das terras. Agora, a repartição é feita com a união. E no caso de conhecimento tradicional associado de origem identificada, os beneficiários são os detentores desse conhecimento. Os valores provenientes da repartição de benefícios e das multas aplicadas em virtude do descumprimento da lei serão depositados no Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e terá como objetivo valorizar o patrimônio genético, os conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma sustentável. Quando a repartição for proveniente de patrimônio genético e ou CTA, o valor de repartição irá totalmente para esse fundo. Mas quando for proveniente de CTA de origem identificável, os detentores do CTA podem negociar livremente a repartição de benefício. Então existe uma negociação direta com os detentores desse conhecimento, mas ainda assim 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica desse conhecimento irá para o fundo e será gerido com a participação dos provedores desse conhecimento. Isso foi uma forma de resolver uma questão que já tinha sido observada na legislação anterior. Quando um usuário ele negocia com aquela comunidade, esse mesmo conhecimento é também de outras comunidades. Como é que ficam essas outras comunidades? Então esse 0,5% a priori seria para resolver essa questão. Os recursos monetários depositados no fundo decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de coleções ex-cito serão parcialmente destinados em benefício dessas coleções. Ou seja, 60%, 80%. Mas não é devolvido diretamente para a coleção de onde o material foi obtido. Vai para o fundo e depois provavelmente eles vão fazer algum tipo de edital. É isso que nós esperamos. A definição do percentual dos recursos monetários será destinado em benefício dessas coleções e será a competência do comitê gestor do fundo que ocorrerá anualmente. Quando for de CTA serão destinados exclusivamente aos detentores. Então tem essa diferença. Por meio do fundo será instituído o Programa Nacional de Repartição de Benefícios com a finalidade de promover entre outros a lista é grande conservação da diversidade biológica levantamento inventário patrimônio genético recuperação criação manutenção de coleções ex-cito etc. Agora um pouquinho sobre o acordo de repartição de benefícios. A modalidade de repartição de benefícios monetária ou não monetária será estabelecida nesse acordo. O acordo de repartição de benefícios será necessário nos casos de repartição não monetária e repartição monetária com os detentores do conhecimento tradicional. No caso de repartição monetária referente ao acesso ao patrimônio genético ou CTA de origem não identificável não tem necessidade de fazer esse acordo. O recurso é depositado diretamente no fundo. Isso também facilita. É um passo a menos um aspecto burocrático a menos no caso desses dois tipos de acesso. Bom, agora sobre o atestado de regularidade de acesso. Mediante solicitação do usuário após prévia deliberação do CGEM poderá ser emitido o atestado de regularidade de acesso que é um ato administrativo pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao PG e o acesso ao CTA cumpriram os requisitos dessa lei e impede a aplicação de sanções administrativas especificamente em relação às atividades de acesso realizadas até a emissão do atestado. Esse atestado estava definido na lei. Com o decreto veio a figura do comprovante que eu vou falar daqui a pouco. O MMA criou o sistema eletrônico para o gerenciamento de cadastro de acesso ao PG ao CTA para as remessas e envio. Autorização no caso de acesso ao PG conhecimento tradicional e remessa notificação de produto acabado material reprodutivo credenciamento de instituições mantenedoras das coleções exícitos que contêm a amostra do PG isso então vem ainda da época da medida provisória só que nós não temos mais a figura da coleção fiel depositário. E também o banco para atestados de regularidade de acesso. esse aqui é a cara do sistema do CIGEM eu fiz prints no último teste e no penúltimo também eu trouxe aqui mas eu vou já está meio adiantado eu vou passar eu vou só chamar atenção para algumas coisas esse aqui é o cadastro de atividade de acesso onde a gente coloca várias informações aqui eu chamo atenção porque isso também foi uma dúvida que muita gente teve em ocasiões passadas aqui acho que não dá para ver direito tipo de usuário você coloca independente ou a instituição em que você está vinculado no caso de estrangeiro ele não pode fazer esse cadastro como independente mas o estrangeiro vinculado a uma instituição pode muita gente me perguntou porque como a gente falou antes o acesso à biodiversidade brasileira é vetado ao estrangeiro se tiver associado e tal agora o estrangeiro que é estudante que é bolsista ou que é funcionário ele tem sim a possibilidade de fazer esse cadastro também só que ele tem que estar vinculado à instituição bom aqui a gente coloca o objeto do acesso que pode ser patrimônio genético CTA ou os dois a finalidade do acesso se é pesquisa se é desenvolvimento tecnológico ou se é os dois então tudo isso para facilitar você já pode fazer um cadastro bem mais amplo e outra mudança outro ponto positivo em relação ao cadastro é que ele fica aberto então o que nós estamos orientando aos pesquisadores é fazer um cadastro guarda-chuva que consiga claro que o objetivo tem que ser um objetivo geral onde os seus vários projetos se enquadrem naquele objetivo porque se tiver novos bolsistas é só entrar e incluir se tiver um novo material a ser estudado é só entrar e incluir se tiver uma nova área de pesquisa e assim por diante esse cadastro ele tem que ser atualizado uma vez por ano então tem que ser mantido vivo outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte a instituição ela faz primeiro o seu cadastro o representante legal cadastra a instituição no caso da Fiocruz já houve uma decisão de que seria a direção cada unidade vai fazer o seu cadastro porque é por CNPJ a Fiocruz cada unidade da Fiocruz tem um CNPJ próprio então seria o diretor mas o diretor pode delegar por exemplo ao NIT então faz o cadastro institucional e aí cada vez que um usuário daquela unidade fizer o seu cadastro o representante legal recebe um aviso de que tem um cadastro novo ele entra no sistema e valida aquele usuário e acabou não tem mais validação esse é o único momento de validação ao mesmo tempo aquele representante legal ele vai ter acesso a tudo que o usuário colocar no cadastro então se houver alguma dúvida por exemplo o NIT achar que o pesquisador não entendeu determinado aspecto da lei ele pode entrar lá verificar e a tempo avisar o pesquisador porque isso tudo pode cair na verificação do CGEM então a gente tem como evitar problemas lá na frente agora uma coisa que eu não falei quando eu estava falando de CTA CTA pode cair muito facilmente nesse processo de verificação então quem trabalha com CTA faça uma pesquisa muito profunda para ter certeza que o material que está sendo estudado não é de conhecimento tradicional de origem identificável porque se colocar que é CTA de origem não identificável mas for isso pode trazer problema então é importante isso é importante fazer uma revisão bibliográfica muito grande claro que vocês não vão ser culpados se tiver um livro na biblioteca da Universidade do Acre falando que a tal planta está associada então a ideia é que o CGEM indique quais serão os bancos a serem pesquisados isso ainda provavelmente vai ser feito através de resolução orientação técnica bom aqui a gente informa tudo sobre patrimônio genético como a gente está acostumado a fazer título do projeto resumo etc tem a possibilidade de incluir dados sigilosos aqui também indica-se a equipe sobre o componente patrimônio genético tipo de componente então fui eu que testei como eu trabalho com fungos coloquei fungos e aí gente temos um problema nós temos uma versão hoje que é a versão 1 todos esses testes muitas das sugestões várias delas vão ser usadas para a versão 2 infelizmente não dá tempo de colocar na versão 1 porque o esperado é bom o esperado disponibilizar esse sistema há muito tempo eu só não falei ainda mas o sistema está pronto tem uma questão burocrática que depende do congresso e como vocês sabem a situação não está fácil então não é uma prioridade então resolvida essa questão burocrática o SIGEM vai ser disponibilizado então uma das sugestões que nós já tínhamos feito e eu sei que outras pessoas já fizeram é essa questão aqui porque no sistema hoje se eu colocar fungo eu sou obrigada a colocar identificação específica a dizer qual é o gênero e o epíteto específico ou seja a espécie completa mas eu não vou ter essa informação se eu ainda estou pesquisando o micro-organismo certo eu poderia sim saber que é o reino fungue que é o filo ascomicota etc mas se eu colocar fungo ou eu coloco fungo e a espécie ou eu coloco impossibilidade de identificação não tenho como colocar meio termo entendeu eu posso colocar até classe por exemplo planta até família mas eu não tenho essa opção ou eu coloco o nome completo científico completo ou eu coloco que é indeterminado porque eu ainda não sei e ainda eu tenho que explicar aqui embaixo por que justificativa da impossibilidade de identificação taxonômica fungos que ainda não foram identificados plantas que ainda não foram identificadas por aí vai mas isso é uma coisa que o pessoal do sistema já está sensível e eu espero que na segunda versão isso já esteja refeito procedência da amostra isso também gente isso também está bem diferente de antes a gente pode indicar se foi coletado em situ se foi proveniente de coleção em situ se foi de um supermercado se foi do ver o peso em Belém ou se é em sílico como exemplo que eu dei no início se eu estiver usando sequências genéticas do Jim Bank eu vou ter que indicar em sílico e aí dar as informações referentes a essa sequência isso é uma questão também que acho que é bem complicado no caso de pesquisa básica que é uma coisa que a gente também vai tentar tratar na câmara técnica câmara setorial da academia aqui a gente dá informação sobre a parceria com a instituição nacional então tem grandes projetos que tem vários parceiros várias instituições participando então eu tenho aqui o campo para colocar o formulario para colocar a informação de todos os parceiros nacionais e dos parceiros internacionais então é importante eu colocar já essa informação aqui porque quando tiver remessa o formulário de remessa ele puxa essas informações e já facilita o preenchimento do formulário de remessa aqui é o formulário de envio que está dentro do cadastro de atividade de acesso onde a gente também dá as informações da instituição destinatária no exterior aqui é sobre o cadastro de atividade de acesso ao conhecimento tradicional associado então ainda dentro do cadastro de atividade de acesso a gente tem essas páginas específicas para o CTA então a gente dá todas as informações sobre o CTA cadastro de remessa então temos um cadastro separado específico para remessa onde a gente dá as informações e vincula você pode vincular ao cadastro de acesso mas às vezes você pode ter um cadastro de remessa sem vinculação no caso depósito em coleção eu não tenho a vinculação com acesso posso ter mas posso não ter aqui as atividades do acesso no exterior então o que vai ser feito sobre o componente patrimônio genético a ser remetido então tipo de amostra a ser remetido então a gente aqui tem várias opções inclusive a gente tem substratos tipo sangue urina e tal porque parece que ainda há muitas dúvidas na Fiocruz em relação ao material biológico humano se o material biológico humano for remetido e ali tem um patógeno um estudo é o patógeno que está ali ele está dentro do escopo dessa legislação inclusive eu vou até dizer eu participei da discussão da estruturação desse sistema fui eu que insisti em deixar ali urina sangue etc porque não é outros porque tem muita gente que ainda tem essa dificuldade de entender que material humano contendo patógeno está dentro dessa legislação e assim fica claro não tem dúvida forma de acondicionamento como é que vai ser acondicionado e o método de envio as informações da instituição destinatária no exterior e aqui eu só chamo atenção que tem todos esses formulares no final deles tem esse termo de uso do CIGEM onde você garante que tudo que se informou é verdade os termos de uso aparecem ao final de todos os formulários de cadastros bom aqui eu sempre chamo atenção para isso que é o cadastro remessa na versão antiga do CIGEM quando ainda tínhamos uma minuta de decreto sendo discutida e nessa minuta de decreto havia ainda a exigência de depósito em coleção no caso de remessa infelizmente essa exigência foi retirada o que nos fragiliza muito porque impede a rastreadibilidade desse material de forma eficiente então na versão anterior nós tínhamos onde indicar o depósito subamostra na versão atual não tem isso porque não é exigido no decreto como foi publicado no entanto como eu também insisti muito com eles eles me prometerem que na versão 2 teria mas de forma voluntária então é uma forma de alertar as pessoas a necessidade de fazer esse depósito muita gente não sabe que a única forma de garantir a soberania desse material biológico que sai é depositando em coleções brasileiras a gente sabe que muito micro-organismo é mandado para fora em cooperação e esse material é depositado lá fora sem nenhuma cópia aqui como é que a gente vai garantir que esse material é nosso né então esse depósito voluntário está embasado no artigo 14 da lei onde diz que a conservação ex situ de amostra patrimônio genético encontrada na condição in situ deverá ser preferencialmente realizada no território nacional bom esse aqui é o cadastro de notificação de produto né onde a gente indica o tipo de produto para notificação o setor de aplicação e o registro equivalente ao órgão de controle por exemplo aqui a gente vai indicar a Anvisa se houver o registro Anvisa e data prevista para início da comercialização também é indicado aqui a modalidade de repartição também é indicada aqui ah e já tem uma resolução a resolução número 2 que já existe é justamente sobre mudança de monetária para não monetária eu posso ter indicado monetária e mudar para não monetária então tem regras para seguir gerenciamento de coleção exito a gente indica aqui o credenciamento da coleção o tipo de amostra conservada e as informações sobre o curador bom após finalizar o cadastro a notificação será emitido automaticamente o comprovante de cadastro de acesso ao PG cadastro de acesso ao CTA cadastro de remessa e notificação como vocês podem ver não tem comprovante de envio mas tem desses quatro esse comprovante constitui documento hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações exigidas e produz os seguintes efeitos permite o requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual comercialização de produto intermediário divulgação dos resultados da pesquisa ou desenvolvimento tecnológico notificação remessa exploração econômica e estabelece o início do procedimento de verificação só que o usuário não precisa esperar essa verificação porque ela na verdade é feita aleatoriamente ou algum conselheiro resolve fazer essa verificação ou eles simplesmente escolhem aleatoriamente o que foi dito é que para pesquisa não comercial dificilmente vai entrar na verificação agora se tiver possibilidade de ter CTA vai possivelmente cair na verificação inclusive por conta disso a Embrapa definiu que o comprovante não é o suficiente eles querem que o pesquisador peça o atestado de regularidade no entanto se a gente fizer isso aqui a gente vai ficar esperando muito tempo é um processo que segundo os nossos advogados não há necessidade a gente vai contar com o comprovante bom o procedimento administrativo de verificação será aplicado aos casos de acesso ao patrimônio genético ou CTA remessa e notificação de produto acabado ou material reprodutivo com o objetivo de verificar eventuais irregularidades na realização do cadastro ou notificação no prazo máximo de 60 dias ocasião em que o CGEM solicitará ratificação das informações ou procederá a retificação de erros formais e também será usado para verificar se houve fraudes e aí o resultado é suspensão cautelar do cadastro ou notificação aqui é um resumo de tudo que eu falei para mostrar como é simples cumprir com a lei no caso de pesquisa e desenvolvimento tecnológico então a gente faz a pesquisa com o material brasileiro faz o cadastro indica a fonte de patrimônio genético se é incito exito eu ou incílico no caso se for incílico a gente tem autorização do cisbio incílico desculpa incito e aí obtém-se o comprovante acabou eu guardo esse comprovante e se houver qualquer questionamento eu mostro que eu tenho comprovante eu cumpri com a lei se eu durante esse período decidi fazer a remessa vou fazer o cadastro de remessa assino o TTM faço um TTM entre as duas instituições o representante legal daqui assina e o representante legal de lá assina termino eu vou ter que anexar o TTM no sistema aí eu recebo o comprovante o TTM mais o comprovante acompanha o material biológico que vai ser remetido e a Fiocruz recomenda o depósito em coleção na verdade a gente está colocando como exigência envio no caso de envio é um pouco mais simples a gente não tem a necessidade de fazer o envio antes do transporte mas como a gente já explicou a diferença não é tão grande faço o cadastro do envio assinatura de instrumento jurídico que acompanha o material biológico e no caso de ser envio para sequenciamento não há necessidade do instrumento mas a Fiocruz montou esse instrumento para vocês preencherem e é isso agora acesso ao CTA eu posso ter junto com o acesso ao patrimônio genético acesso ao CTA primeira coisa como eu falei antes de qualquer coisa é obter o consentimento prévio informado aí sim eu vou fazer o cadastro e aí sim eu tenho o comprovante de que eu cumpri com a lei no caso de exploração econômica eu tenho um produto aí eu faço a notificação antes da exploração tenho o comprovante se não tiver CTA eu tenho um ano para fazer o acordo e o acordo de repartição de benefícios e depois fazer a repartição de benefícios regularização quanto a medida provisória temos regras mais flexíveis para essa regularização do passivo decorrente do descumprimento da medida provisória todas as sanções foram extintas com exceção das multas mas no caso de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nós temos 100% de isenção de pagamento de multa então isso é o mais importante não tem por que não fazer a regularização em relação a MP eu sou uma que vai fazer o meu projeto doutorado ele está irregular porque o final dele foi no início da medida provisória e assim que o CIGEM estiver disponível eu vou fazer essa regularização e eu gostaria que todos vocês fizessem para evitar multas desnecessárias a regularização está condicionada a assinatura de termos de compromisso mas apenas para desenvolvimento tecnológico ou seja para nós pesquisadores é só fazer o cadastro no caso de pesquisa o usuário se regularizar por meio do cadastro lembrando que esta regularização é em relação às atividades que estavam no escopo da medida provisória não é em relação ao novo escopo é sim em relação ao antigo escopo ou seja taxonomia epidemiologia ecologia etc não estão no escopo da medida provisória quem faz taxonomia epidemiologia tem que fazer o cadastro a partir das atividades que foram realizadas a partir de 2015 novembro de 2015 não tem que se preocupar com a medida provisória bom pesquisas realizadas a partir de 30 de junho de 2000 em tramitação da data de entrada em vigor dessa lei deverão ser reformuladas isso quer dizer fazer um formulário novo um cadastro novo do zero porque não tinha antes vocês pegam aquela pesquisa aquele projeto e cadastra estando em acordo com a medida provisória deverão ser adequadas e nesse caso pelo artigo 111 do decreto o CGEM com a colaboração das instituições credenciadas CNPq IBAMA e FAM nos termos do inciso 5 do artigo 15 da medida provisória cadastrará nos sistemas as autorizações já emitidas e em desacordo com a medida provisória como é o meu caso e o caso de muita gente aqui deverão ser regularizadas usando o CGEM a partir do dia que esse sistema tiver disponível porque a gente só tem um ano para fazer isso com prazo máximo de um ano por isso que a gente está muito preocupado então não é para deixar para depois é para fazer logo que o CGEM tiver disponível infrações administrativas eu não vou entrar nisso a Aline vai explicar só chamando que tem atenção que tem advertência tem multa a multa será arbitrada pela autoridade competente pode variar olha só de mil a cem mil no caso de pessoa física e de 10 mil a 10 milhões no caso de pessoa jurídica que é o caso da Fiocruz remessa entra nesses 10 milhões aqui como a Aline vai explicar melhor olha o perigo dentre as 14 infrações contra patrimônio genético e CTA alguns exemplos explorar economicamente produto acabado remeter a amostra divulgar resultados acessar a CTA etc eu chamo atenção obviamente para esses dois aqui então por favor assim que o CIGEM tiver disponível façam o cadastro das pesquisas de vocês e antes da remessa façam o cadastro eu só vou quase finalizando aqui falando desse artigo 107 que veio para ajudar mas é meio quase inócuo tá ele é o artigo 107 do decreto então os seguintes testes exames e atividades quando não forem parte integrante da pesquisa ou DT não configuram acesso ao patrimônio genético então temos teste filiação teste exames clínicos diagnóstico etc eu acho até interessante porque já teve gente me perguntando ah o diagnóstico que eu faço tá dentro do escopo da lei se é como um diagnóstico clínico e esse resultado não será usado para pesquisa está fora mas se esse resultado diagnóstico for utilizado ele está dentro do escopo tá então é por isso que está bem claro aqui ó seguintes testes exames de atividades quando não forem parte integrante da pesquisa só que aí eles colocaram aqui comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais então quem fizer isso não sendo pesquisa não tem que cumprir com a lei porque está fora do escopo aí a gente tem um parágrafo único que fala o seguinte não configure acesso ao patrimônio genético a leitura ou consulta de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais ainda que sejam parte integrante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico é inócuo porque quem faz quem usa o Jim Bank por exemplo vai extrair vai comparar e tal então não tem como usar isso realmente acho que houve uma intenção de ajudar mas é completamente inócuo isso aqui não adianta em nada infelizmente para finalizar a minha apresentação só chamar a atenção que nós temos uma página no portal da Fiocruz sobre acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado onde a gente tem colocado informações atualizadas sobre a lei e tal onde essa apresentação aqui vai estar disponível hoje tem uma apresentação do ano passado inclusive a gravação do ano passado assim que a gente tiver esse material disponível a gente vai substituir e atualizar com o que foi apresentado hoje então quem não teve oportunidade de assistir tem acesso a esse material então tem o vídeo e tal também tem em inglês muitas vezes o pesquisador estrangeiro quer entender um pouco da nossa legislação vocês podem indicar porque tem uma apresentação minha mais resumida em inglês também que já foi apresentada fora e aqui eu tenho colocado também algumas publicações que a gente tem feito sobre a nova lei então tem mais material aí gente obrigada e agora eu vou passar a palavra então a Aline e depois a gente abre para perguntas tá bom gente boa tarde eu vou falar um pouco para vocês agora sobre as infrações administrativas decorrente dessa nova legislação e também das ações da Fiocruz para o atendimento dessa nova lei tá então bom eu vou começar só com dois slides aqui mostrando um pouquinho qual a importância né da gente tá atento a essa nova legislação esse é um estudo feito pelo INPI o Instituto Nacional da Propriedade Industrial em que a gente tem que os países com o mercado farmacêutico com mais de 3 bilhões de dólares países com mais de 8.500 citações na área de farmacologia e toxicologia e países com biodiversidade superior a 10 mil espécies de plantas e como vocês podem ver né a gente tem quatro países ali naquela interseção Índia Estados Unidos China e o Brasil só que apesar só que apesar da gente ter né a gente tá nessa interseção apesar da gente ter uma biodiversidade bastante extensa aí a gente olha pra esse outro estudo que foi feito pela Adriana Brito que é a gerente da área de patentes da GSTEC na tese de doutorado dela ela fez um estudo sobre um universo de 278 plantas brasileiras tá dessas 278 plantas 186 elas foram objeto de pelo menos um pedido de patente ou de uma patente concedida tá no Brasil e desses pedidos eles eles derivaram em outros 738 pedidos de patente né porque os pedidos de patente eles são depositados em diversos países e o uso desses pedidos de patentes a maioria quase 90% foram empregados em tratamento de doenças e os outros 10% com suplementos alimentares animais repelentes de insetos e etc agora o que mais assusta nesse estudo da Adriana é a questão da titularidade desses pedidos de patente mais de 90% são de titularidade de estrangeiros o que que isso significa a gente tem uma biodiversidade extensa só que quem deposita pedido de patente no Brasil com a nossa biodiversidade são os estrangeiros por isso é muito importante a gente estar atento a essa nova legislação de acesso ao patrimônio genético porque isso impacta diretamente nesses pedidos de patente nos produtos que a gente desenvolve aqui no que a gente coloca disponibiliza para o SUS isso é muito importante bom como a Manuela já mencionou o cadastro para pesquisa e desenvolvimento tecnológico ele não precisa ser feito como era anteriormente na MP que tinha que ser prévio à pesquisa você pode fazer no momento posterior mas você tem que fazer previamente a essas atividades então antes de remeter material antes de fazer um depósito de um pedido de patente antes de você ter um produto pronto para comercializar antes de comercializar um produto intermediário e antes de você divulgar tá então antes de fazer qualquer divulgação seja ela através de artigos seminários palestras o que seja você tem que fazer o cadastro nesse sistema tá e o que que acontece se você não faz esse cadastro tá então a lei ela tem algumas sanções que podem ocorrer então você tem desde a advertência tá até a apreensão das amostras a apreensão dos instrumentos utilizados na obtenção desse patrimônio genético ou do CTA apreensão dos produtos derivados desse acesso tá suspensão temporária de fabricação e venda desse produto embargo da atividade tá relacionada à infração interdição parcial ou total do estabelecimento ou seja do laboratório tá e essas sanções elas podem ser aplicadas cumulativamente além dessas sanções a gente tem as sanções de multa bom e as sanções de multa a gente tem esse quadrinho que mostra quais são os valores então você remeter um material para o exterior sem cadastro prévio a multa ela vai variar de 20 mil a 10 milhões de reais tá se você depositar um pedido de patente sem cadastro prévio a multa varia de 3 mil a 10 milhões de reais se você divulgar seus resultados sem cadastro prévio publiquei um artigo esqueci de cadastrar fui lá apresentei o seminário e não fiz o cadastro a multa vai variar de mil a 500 mil reais tá e essas sanções elas são impostas e elas levam em consideração primeira gravidade do fato os antecedentes do infrator tá quanto ao cumprimento dessa legislação a reincidência e a situação econômica do infrator no caso de multa e mais né se durante depois que você cometeu uma infração ela transitou em julgado você recebeu a multa se em menos de 5 anos depois que você recebeu essa multa você fizer uma nova infração tá se for a mesma infração por exemplo ah eu remeti um material para o exterior sem o cadastro fui multado menos de 5 anos depois eu vou lá e remeto de novo o material para o exterior sem cadastro essa multa ela vai ser aplicada em triplo se ao contrário ah eu remeti um material para o exterior sem cadastro fui multado e menos de 5 anos depois eu fui lá e publiquei um artigo e também não cadastrei aí essa multa vai ser aplicada em dobro se levando em consideração que o máximo ali é 10 milhões de reais né o triplo e o dobro é algo bem grande bom então como a Manuela disse a gente precisava fazer o cadastro o CIGEM ele não existe ainda né então como é que a gente faz nesse período tá então as atividades que foram realizadas a partir do dia 17 de novembro de 2015 até o CIGEM entrar em funcionamento então se nesse período você é depositou um pedido de patente se você explorou economicamente um produto ou se você divulgou os seus resultados tá você vai ter um ano depois que o CIGEM entrar em funcionamento para cadastrar essa sua atividade só isso você vai entrar lá o CIGEM eu estou em funcionamento amanhã você vai sentar lá vai fazer o cadastro do seu projeto e acabou não tem que fazer mais nada tá só que como a Manuela lembrou a remessa ela não foi contemplada nessa possibilidade de você cadastrar posteriormente tá então pela legislação que a gente tem hoje a gente não poderia estar remetendo nenhum material posterior nenhum só que nós somos uma instituição pública de saúde a gente está com a emergência do Zika a gente precisava resolver essa questão para que a gente pudesse remeter esse material para uma questão de saúde pública então a gente a Fiocruz tomou algumas ações para tentar resolver essa questão da remessa durante esse período em que não há o CIGEM tá então o que a gente fez a gente criou um cadastro institucional tá o cadastro da Fiocruz que é o biodiversidade.fiocruz.br tá no qual o pesquisador vai lá e ah eu quero remeter um material para o exterior eu vou entrar nesse sistema e vou cadastrar aquela minha remessa o que é cadastrar eu vou dizer qual é o meu projeto é para onde eu estou mandando esse material qual o material que eu estou enviando para que eu estou enviando esse material para o exterior eu vou colocar essas informações no sistema tá com essas informações no sistema o GT da biodiversidade que é um grupo de trabalho que foi criado no âmbito da vice de pesquisa esse GT analisa essas informações e autoriza essa remessa o que que significa ter essa autorização do GT tá significa que a presidência da Fiocruz para esse essas remessas realizadas com o aval desse GT está se responsabilizando ou seja se amanhã a instituição receber alguma multa relacionada a essas remessas a presidência está tomando para si a responsabilidade a presidência está dizendo não se tiver alguma multa a Fiocruz vai bancar isso porque nós autorizamos tá isso a gente está falando das remessas que estão passando pelo GT aquilo que está sendo feito fora que não está passando pela análise do GT que não está tendo a assinatura de TTM a instituição não vai se responsabilizar agora tudo que passa pelo GT é a responsabilidade da instituição para garantir as atividades de vocês pesquisadores tá além disso a gente também elaborou os modelos de MTA tanto em português quanto em inglês os instrumentos jurídicos de envio também para prestação de serviço e para sequenciamento eles existem eles estão no site da Vice os NITs das unidades também podem auxiliar nesse preenchimento e o estabelecimento do grupo de trabalho que eu já mencionei aqui para vocês bom então resumo do que é o procedimento para remessa e envio preenchimento do cadastro no sistema a análise da solicitação pelo GT a negociação e celebração do MTA nessa etapa do processo a gente tem a atuação do NIT na unidade e da GSTEC que é a área que eu faço parte então a gente faz a negociação do MTA com a instituição destinatária então a partir do momento que o GT autoriza a remessa o que a gente vai fazer a gente tem que pegar o nosso modelo de MTA preencher esse modelo e encaminhar para a instituição destinatária essa instituição vai olhar o nosso modelo vai analisar e vai dizer se ela concorda ou não com os termos do nosso documento muitas vezes eles concordam na íntegra com o que está ali e aí a gente pode assinar outras vezes não outras vezes esse modelo retorna com modificações e aí a gente tem que analisar essas modificações então às vezes esse trâmite da remessa pode demorar dependendo dessa negociação do MTA por isso a gente pede para quando se for fazer uma remessa ah eu tenho um projeto que já está previsto que eu vou fazer uma remessa daqui a seis meses daqui a um ano já vai já começa a fazer o trâmite de remessa já começa a trabalhar o MTA porque pode demorar não deixa para assim ah eu tenho que fazer uma remessa semana que vem aí eu vou lá procurar o NIT vou lá cadastrar o meu projeto no sistema para poder remeter o material não dá tempo eu já a gente eu trabalho estou trabalhando diariamente com MTAs da Fiocruz e tem tem uns que demoram bastante tem outros que são bem rápidos tem outros que demoram muito porque a instituição me manda eu mando um MTA dizendo que olha se tiver uma propriedade intelectual a gente tem que partilhar se tiver uma eu quero a gente quer ter informação a gente quer ter os resultados que eles vão obter lá fora com o meu material eu quero ter acesso aí vem de lá de fora todo modificado dizendo que não que eu não vou mandar informação que a propriedade intelectual é só deles a gente tem que negociar eu não posso aceitar desse jeito então eu tenho que explicar que não posso que a minha lei não permite eu tenho que indicar porque que a minha lei não permite eu tenho que sugerir uma cláusula alternativa então às vezes demora então é importante a gente frisar isso vai remeter material faça com a maior antecedência possível tá bom então depois dessa negociação então a gente negociou com a instituição destinatária chegamos num acordo a gente tem um documento para ser assinado esse documento ele é assinado tá e uma via desse MTA ele vai junto com o material a outra vai ficar aqui na instituição tá e além disso a gente tem o depósito da subamostra em coleção como a Manuela falou não é mais uma obrigatoriedade da lei mas há uma recomendação da Fiocruz para que isso seja feito para que a gente possa manter a rastreabilidade do material que a gente está mandando para fora ok bom esse é o nosso sistema da Fiocruz da biodiversidade que é o sistema que a gente está usando agora para as remessas ele vai ser usado até o CIGEM entrar em funcionamento que a gente não sabe quando vai ser então enquanto não tiver CIGEM vamos fazer remessa a gente tem que entrar aqui tá entrou no sistema cadastrou cadastra o usuário e aí você cadastra a remessa então você vai colocar as informações de remessa qual o material para onde vai qual o que vai ser realizado lá fora quais são as atividades tudo isso esse é o modelo de MTA da Fiocruz tá em português e em inglês e a gente tem algumas orientações básicas para você de remessa de material quais são tá bom como eu já disse elas vão ser realizadas assim até que a gente tenha o CIGEM tá então o GT vai vai dar o ok a gente vai assinar o MTA uma via vai pra lá outra vai ficar aqui bom o que é importante mencionar primeiro enquanto a gente não tem o CIGEM só quem assina o MTA é o vice-presidente de pesquisa tá porque como a gente já falou isso é uma iniciativa da presidência da Fiocruz para garantir que a gente possa fazer as remessas nesse período então é a instituição dando aval naquela remessa então quem vai assinar é só o vice de pesquisa depois que o CIGEM estiver funcionando isso vai ser delegado para os diretores das unidades mas por enquanto é só o vice de pesquisa que assina tá outra coisa que é importante mencionar é quem assina o MTA lá fora tem que ser o representante legal da instituição não pode ser o pesquisador lá de fora pesquisador lá de fora com quem você está em colaboração ele também até assina o MTA como tendo ciência daquilo ali mas para ter validade jurídica tá esse documento é um contrato ele precisa ser assinado por quem tem competência para isso então aqui por exemplo na Fiocruz quem tem competência para assinar esse tipo de instrumento são a presidente os vice-presidentes e os diretores de unidade tá então nas instituições para onde a gente vai mandar o material também quem tem que assinar é o representante legal da instituição tá bom e o que é importante quando que a gente não utiliza o MTA o MTA ele não é para ser utilizado quando você tiver uma colaboração tá então assim o MTA toda vez que você for remeter o material para o exterior você tem que assinar o MTA isso é obrigatório a lei determina que você tem que ter o MTA mas se você tem uma colaboração com uma instituição de fora o MTA não é o suficiente para regular a tua colaboração porque se você tem uma colaboração você vai ter desenvolvimentos conjuntos você vai ter resultados conjuntos você pode ter uma propriedade intelectual em conjunto e um MTA por si só não é suficiente para regular isso então o que a gente explica é se há uma colaboração se eu estou fazendo um desenvolvimento conjunto com uma instituição o ideal é que a gente faça um acordo de cooperação com essa instituição tá o que a gente vê muito é muito MTA muito MTA muito MTA e nada tá formalizado nenhuma colaboração de anos e que não tá formalizada por um acordo de cooperação isso depois traz problemas no futuro porque na hora que começa tá tudo ótimo depois que tem o desenvolvimento depois que chega no resultado depois que chega numa patente aí é o Deus nos acuda porque não tem nada formalizado tá tudo de boca e aí a gente vai negociar como bom então quando a gente tem uma parceria é importante que a gente formalize através de um acordo de cooperação o que a gente entende como parceria é quando você tá realizando um projeto que você já tem objetivos específicos que você tem prazo que você tem cronograma de atividades que você tem direitos e obrigações das partes que você tem resultados esperados isso já é uma colaboração bom no caso de cooperação com empresas aí mais do que nunca a gente tem que ter um acordo de cooperação formalizando mais ainda do que quando a gente está diante de uma universidade de uma instituição pública tá e a gente tem que utilizar na instituição o modelo de MTA da Fiocruz ele foi aprovado pela procuradoria tá ele é o nosso modelo que a Manuela falou a gente tem a resolução 1 do CGEM que saiu agora com o modelo do CGEM no passado a gente tinha um problema muito grande com o modelo do CGEM porque no passado o modelo do CGEM não podia ser modificado então e o modelo deles por exemplo não traz as questões relacionadas à propriedade intelectual ao uso dos resultados da pesquisa não trazia nada disso só que ele vedava que eu modificasse então não podia incluir essas cláusulas no modelo deles no passado agora eu posso então por isso a gente fez um modelo da Fiocruz que contém todas as cláusulas que são obrigatórias por lei mas as cláusulas que nós consideramos importantes para nossas atividades propriedade intelectual uso de resultados e outros pontos que são importantes para quem está realizando atividade de P&D bom mais orientações sobre o MTA não pode modificar como eu falei para vocês é um modelo é um modelo da instituição ele foi aprovado pela procuradoria dessa forma então a gente não pode modificar se a gente fizer alguma modificação nele a gente vai ter que submeter a procuradoria novamente então não modifica você vai só preencher ele com as informações obrigatórias que a gente vai ver na sequência o receptor como eu disse é sempre a pessoa jurídica então o destinatário do material é a pessoa jurídica é a universidade da Filadélfia não é o pesquisador fulaninho da universidade é a universidade que está representada pelo seu representante legal que é quem vai assinar o documento e há dois campos de inclusão dos dados do NIT e do pesquisador do pesquisador para a obtenção das informações dos resultados do projeto e do NIT para as questões de propriedade intelectual nesses dois pontos é importante sempre colocar as informações melhores possíveis então botar e-mail colocar o telefone para que fique fácil o acesso da instituição destinatária com a gente bom e aí como que a gente preenche o MTI identificação das partes então remetente que é a Fiocruz o nosso vice de pesquisa porque ele quem vai assinar e a instituição destinatária com o seu representante legal identificação do material então a gente tem que colocar a identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais estrito possível se tiver CTA colocar as informações sobre o CTA e a procedência do patrimônio genético incluindo a coordenada georreferenciada tem que colocar além dessas informações você tem que incluir o tipo de amostra a forma que essa amostra está acondicionada a quantidade de recipiente o volume e o peso isso é obrigatoriedade da lei é um artigo da lei que determina que isso tem que estar no MTA e quando você não for possível identificar a coordenada georreferenciada e apenas quando o acesso a obtenção do patrimônio genético foi antes da lei você pode usar a localização geográfica mais específica possível por quais formas identificação da fonte de obtenção exito com as informações constantes do registro do depósito quando você está falando do material que vem de coleção e identificação do banco de dados de origem do patrimônio genético quando for eundo de banco de dados em sílico atividades de acesso no exterior então vou ter que colocar ali as atividades que vão ser realizadas os objetivos uso pretendido setor de aplicação no caso de você ter uma pesquisa ou desenvolvimento tecnológico então aqui eu tenho que informar quais as atividades que vão ser feitas no exterior ah posso colocar um anexo com isso aqui pode você pode colocar aqui as informações relacionadas estão identificadas no anexo A e colocar isso como anexo do MTA não tem problema mas isso tem que estar lá bem especificado o que vai ser feito com esse material no exterior bom eu trouxe um quadro que não está atualizado porque a gente tem muito mais MTAs hoje em dia a gente tem analisado bastante o número vem crescendo muito cada vez que a gente faz essas sensibilizações as nossas demandas crescem a gente tem hoje um protagonismo muito grande do IOC nos MTAs e o IOC ele faz parte do GT da biodiversidade juntamente com Fari e Biomanguinhos e hoje a gente tem assim como como essa essa questão do patrimônio genético veio com trouxe uma importância maior para a direção do IOC a gente está com essa demanda crescente lá de MTAs então a gente tem um número enorme a gente tem MTAs com as mais diversas instituições e a gente está tendo essas negociações diárias e assinaturas diárias de termos de transferência de material bom então com relação ao que foi feito lá de novembro de 2015 até o CIGEM ficou claro a gente vai ter que entrar lá e cadastrar quando o CIGEM estiver funcionando naquele prazo de um ano e o que a gente fez no passado eu tinha um projeto lá em 2005 que eu acessei patrimônio genético e não pedi autorização prévia não fiz nada o que eu vou fazer agora então a gente agora pode regularizar esses projetos como a Manuela falou a gente tem isenção das multas elas só não são totalmente isentas no caso de CTA que é só 90% mas se não tiver CTA envolvido a gente tem 100% de isenção então assim é para a gente regularizar porque outra chance igual a essa a gente não vai ter então o que acontece então eu tinha por exemplo então a gente tem três hipóteses primeira hipótese eu cheguei a pedir uma autorização eu entrei lá no CNPq na plataforma Carlos Chagas fiz o pedido da minha autorização mas ela ficou lá ficou tramitando a lei mudou a medida provisória foi extinta e o meu pedido não saiu então o que eu vou fazer eu vou reformular que é fazer o cadastro só tá segunda possibilidade eu tenho uma autorização que foi concedida e é importante a gente frisar nesse ponto uma autorização do Segem tem muita gente que confunde a autorização do Segem com a autorização lá do SISBI eu acabei de receber um e-mail agora de uma unidade que me mandou um e-mail ah não porque a gente tinha uma autorização eu ah tá bom então me manda aí a autorização que vocês tinham para eu ver qual era e eu acabei quando eu olho era uma autorização do SISBI não era uma autorização do Segem tá então se eu tinha uma autorização do Segem é a adequação que segundo a lei eles vão fazer essa adequação eles vão cadastrar isso mas não tá tão claro assim então a gente fica atento se por ventura a gente precisar fazer esse cadastro e o mais grave de tudo que é o que a gente fez em desacordo com a medida provisória então eu não pedi autorização eu não fiz nada aí a gente tá falando da regularização e a regularização ela vai ter o mesmo prazo daquele lá do 17 de novembro de 2015 que eu falei pra vocês ou seja a gente vai ter um ano a partir da entrada em funcionamento do Ossigem para regularizar todos os nossos projetos que acessaram patrimônio genético ou CTA lá de 30 do 6 de 2000 até o dia 17 de novembro de 2015 um ano a gente às vezes acha que um ano é muita coisa e não é em 2012 a Fiocruz teve uma iniciativa de regularização porque na medida provisória a gente não tinha essa possibilidade de se regularizar medida provisória era assim você tinha que pedir uma autorização prévia você não pediu autorização prévia começou a fazer sua pesquisa sem pedir autorização você estava irregular e você ia morrer irregular porque não tinha como regularizar não tinha nada falando em 2011 o Segem editou uma resolução uma resolução 35 que abriu a possibilidade de você se regularizar e aí a Fiocruz em 2012 fez o que? criou um grupo de trabalho para regularizar esses projetos foi criado um sistema também para que os pesquisadores cadastrassem os projetos para serem regularizados naquela época o grande medo dos pesquisadores eram as multas eu estou ali vou botar meu projeto cadastrar para regularizar mas eu posso ser multado porque não existia essa isenção de 100% que existe agora bom o fato é a gente em 2012 teve 160 projetos cadastrados que é um número muito pequeno se a gente for pensar que a gente está falando de 2000 de tudo que a Fiocruz acessou o patrimônio genético desses 160 projetos a gente só conseguiu regularizar oito porque não tinha formação porque a gente precisava eu precisava saber mas o material veio da onde? quem era o provedor não sei o que quem era a equipe mas fez o que? a gente não tinha essa informação eram projetos antigos então a gente só conseguiu regularizar oito projetos foram seis projetos eram seis projetos de farmanguinhos um projeto que é em parceria biomanguinhos com o René Rachu e um projeto do IOC só de 160 então um ano é muito pouco para a gente conseguir fazer tudo isso então a gente tem que estar muito atento então a gente hoje já tem a gente deliberou nas duas últimas reuniões do GT como vai ser feita essa regularização na Fiocruz porque por mais que o CIGEM não esteja funcionando é importante que a gente já se adiante a isso para que quando a gente tenha de fato esse prazo de um ano a gente já esteja caminhando que a gente pelo menos saiba o que a gente tem para regularizar bom como a Manuela lembrou as atividades que são sujeitas a regularização elas estão são aquelas que estão de acordo com a medida provisória então a gente não pode confundir quem era taxonomia filogenia ecologia aquilo ali não era acesso ao patrimônio genético pela medida provisória então não precisa regularizar vai precisar só cadastrar agora no sistema a partir do CIGEM como uma atividade nova mas não precisa regularizar tá porque elas faziam parte da resolução 21 e 29 do CIGEM que traziam que elas não eram consideradas acesso tá bom e o pedido de patente o que que acontece acontece com ele a gente hoje tem um número enorme de pedidos de patente depositados no INPI que estão parados por quê porque houve uma resolução do INPI em 2007 se não me engano que dizia que dizia o seguinte quando você for requerer um pedido de patente você tem que indicar se teve acesso ao patrimônio genético ou não e se você dizia que sim você tinha que colocar o número da autorização só que 99% não tinha autorização então o que que se fez nessa época não só na Fiocruz como em todas as instituições públicas e privadas inclusive você deixava esse campo em branco você não colocava nada e depois estava o pedido só que isso cai em exigência e aí quando cai em exigência o INPI vem pra você com exigência olha aqui me diz se isso aqui teve acesso ao patrimônio genético ou não e se você acessou e não tinha autorização era nulidade do pedido acabou cai em domínio público não tem mais nada perdeu o pedido joga fora só que isso aconteceu com quase todas as instituições do Brasil então eles iam ter que dar nulidade pra todos os pedidos o que que eles fizeram seguraram lá pra resolver como é que vai resolver com a nova legislação então o que que a gente tem agora com essa regularização a partir do momento que você regulariza o seu projeto e ele tem um pedido de patente depositado você vai informar pro INPI olha me regularizei e aí ele vai dar andamento a análise do seu pedido de patente ok bom como a Manuela já mencionou a gente tem regras mais flexíveis pra regularização a isenção das multas né 90% pro caso de CTA esse saldo remanescente pode ser revertido em uma repartição não monetária quando é pra regularização para fins de pesquisa é só cadastrar no sistema então o CIGEM entrou em funcionamento amanhã aí você vai lá ah eu tenho aqui 10 projetos que eu acessei o patrimônio genético lá de 2 mil pra cá que eu não pedi autorização ah era pesquisa eu vou entrar no CIGEM vou cadastrar os meus projetos e acabou e isso é a regularização eu não vou ter nenhuma multa tá tudo certo ah o que eu tava fazendo era bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico para esses casos a lei determina que vai ter que ser feito um termo de compromisso tá da instituição da Fiocruz com o Ministério do Meio Ambiente o que é esse termo de compromisso é um termo geral em que a Fiocruz vai colocar os projetos dela lá de bio e dt que precisa regularizar e vai ter que cumprir aquilo que tiver estabelecido naquele termo de compromisso isso feito também não vai ter nenhum tipo de multa tá é bom e no caso de a gente não se regularizar e não se adequar também a gente tem multa isso é importante a gente mencionar então se a gente não se adequa que é aquilo lá que estava em tramitação e a gente vai ter que cadastrar de novo a multa varia de mil a trezentos mil reais e se você não regularizar o seu projeto a multa varia de mil a dez milhões de reais então nesses casos de regularização como a instituição ela está se mobilizando para regularizar os projetos tá então a própria criação do GT a gente tem eu vou passar para vocês aqui os próximos as próximas etapas para essa regularização a gente está indo nas unidades explicando o NIT na unidade está ali disponível para auxiliar os pesquisadores no que for preciso tá a GSTEC também tá então a gente está trabalhando para regularizar todos os projetos então atenção para isso porque a gente não se regularizar é passível de multa e a instituição não pode se responsabilizar por isso se ela está fazendo todo o trabalho para que a gente consiga regularizar os nossos projetos então a gente precisa identificar os nossos projetos pegar lá ver no passado o que tem para regularizar ah estou com dúvida procuro o NIT ah olha eu estou com esse projeto aqui eu não sei se eu tenho que regularizar mesmo se ele era acesso a patrimônio genético se ele não era o NIT vai auxiliar tá para que a gente tenha essas informações para que a gente ah é para regularizar mas é pesquisa ou é DT ah é pesquisa então eu só preciso ir lá e cadastrar no CIGEM ah é desenvolvimento tecnológico então eu vou ter que ter o nosso termo de compromisso bom então quais são as ações atuais da Fiocruz para regularização tá a gente vai criar está numa fase de desenvolvimento junto com a CGTI de um cadastro para os projetos de bio e DT só né como a gente falou o que é pesquisa científica vai ser só cadastrar no CIGEM então não precisa fazer mais nada eu vou entrar lá vou me cadastrar e acabou o que for bioprospecção e desenvolvimento tecnológico a gente vai entrar nesse sistema que a Fiocruz está desenvolvendo tá que a gente espera que seja rápido a gente acredita que em um mês a gente já esteja com isso pronto pra quê? porque aí eu vou ter as informações dos projetos de bio e DT pra que eu possa colocar isso no termo de compromisso que a instituição vai celebrar com o MMA então a gente precisa que vocês coloquem os projetos de vocês de bio e DT nesse sistema pra que a gente possa reverter isso pro nosso termo de compromisso tá além disso o assunto vai ser encaminhado pra reunião do CD da Fiocruz tá na próxima reunião também vai ser elaborado e encaminhado um memorando para os diretores das unidades os vice-diretores de pesquisa e pro NIT definindo esses procedimentos ao suporte aos pesquisadores que tá sendo feito pelos NIT das unidades tá a elaboração do termo de compromisso que tá sendo feito pelo GT tá e a gente também vai ter que trabalhar no acompanhamento e no cumprimento desses termos de compromisso bom então só pra terminar o último slide eu vou mostrar pra vocês uma tecnologia que teve acesso ao patrimônio genético e que foi transformado em produto no mercado é um biolarvicida é o Dengtec esse biolarvicida ele foi desenvolvido lá em Farmanguinhos tá teve apoio na época o financiamento do PDT ele teve patentes concedidas tá no Brasil na Argentina e no México e em 2011 a Fiocruz fez uma edital de chamada pública para licenciar essas patentes porque com a nossa lei de inovação agora ela mudou um pouco mas na época ela dizia que pra você fazer um licenciamento daquela sua patente com exclusividade você precisava publicar uma edital então a gente publicou uma edital as empresas entraram no edital concorreram e essa empresa a empresa BR3 ela é uma startup da USP ela foi selecionada e só que no meio do desenvolvimento a gente esbarrou com a questão do Segem porque teve acesso ao patrimônio genético e não teve autorização e disso dependia a gente ter o registro da Anvisa porque a Anvisa falou que não ia dar o registro se a gente não tivesse a autorização então a gente ficou lá de 2012 quando eu falei pra vocês que foi quando a gente pôde se regularizar até 2014 isso demorou dois anos pra gente conseguir regularizar esse projeto ele foi um daqueles oito que a gente regularizou e ele foi regularizado depois disso a gente teve o registro na Anvisa esse hoje a gente tem um produto pronto ele é um biolarvincida que combate o Aedes aegypti ele é um comprimido é um grânulo você coloca na água e ele tem 99% de eficácia contra o Aedes ele já tem um registro para água não potável e a gente agora está finalizando um registro para água potável para a gente botar em caixa d'água inclusive é um produto altamente inovador e a gente com esse licenciamento dessa patente a Fiocruz vai receber 10,1% de royalties sobre as vendas então tudo que a empresa vender 10% vem para cá e isso vai ser reaplicado na pesquisa isso é repartido com os inventores porque a Fiocruz tem uma política de repartição dos ganhos econômicos com os inventores das patentes então os inventores dessa patente vão receber um percentual desses 10% a título de premiação pelo seu invento então a gente vê o quanto que é importante a gente ter essa questão do patrimônio genético bem organizada porque você vê a gente perdeu dois anos no desenvolvimento desse produto por causa da autorização do Segen então eram dois anos que poderiam ter encurtado esse desenvolvimento e que a gente perdeu vamos pensar o quanto a gente deixou não só de ganhar de royalties mas de o produto estar no mercado de o produto estar atendendo a população porque a gente não tinha autorização do patrimônio genético então é muito importante que a gente tenha atenção às vezes a gente está fazendo um projeto ah não mas meu projeto não vai dar em patente não vai não tem não vai dar nada disso nunca se sabe a gente a gente tem alguns casos lá na GSTEC disso que o pesquisador jurava de pé junto que não ia ter patente e teve então a gente tem que estar muito atento sobre essas questões para a gente não cair naquela velha história da gente estar fazendo pesquisa aqui a gente pegar material mandar material para o exterior não ter MTA não ter nada regulando aí esse material vai lá para fora eles desenvolvem o produto lá desenvolvem uma vacina desenvolvem um medicamento e a gente não tem nada a ver com isso e aí depois esse produto vem pronto para cá e a gente tem que comprar a preços absurdos sendo que o material era nosso mas e aí como é que eu vou como é que eu vou reclamar se eu não tinha um MTA se eu não tinha nada regulando que o material era meu o que mais a gente vê às vezes é isso eu estava semana amassada com um MTA que a instituição me mandou o MTA todo rabiscado ah não que a propriedade intelectual é toda nossa ah porque eu não quero mandar as informações só quero mandar os resumos informações eles só querem mandar para mim as informações relevantes o que são informações relevantes não quero informação relevante eu quero saber tudo então a gente faz isso a gente manda isso para fora sem nenhuma regulamentação e depois a gente tem as consequências depois o pesquisador quer publicar sobre aquele resultado e não pode depois a instituição lá fora deposita um pedido de patente e a Fiocruz não faz parte e a gente não tem como reclamar porque a gente não formalizou nada a gente simplesmente pegou e mandou o material para fora sem regular nada então é muito importante a gente ter isso eu falei tanto que acabei bom gente é isso se vocês tiverem alguma dúvida quiserem entrar em contato com a gente lá na GSTEC esse aqui é meu e-mail esse é meu telefone e o NIT na unidade também está disponível para atender vocês com relação a esses assuntos Obrigada Aline e agora a gente vai abrir as perguntas de vocês aqui aproveitem essa oportunidade ali atrás e projetos boa tarde sou Regina Medueira do Instituto Oswaldo Cruz e projetos que você só está enviando soros para diagnóstico mas que vai gerar uma publicação científica você cadastra no CG naquele guarda-chuvão mas precisa mais coisas do que isso eu não tenho eu não vou eu estou à busca por exemplo do antígeno do micro-organismo e sim do anticorpos por exemplo soros de animais de humanos alô bom primeiro assim a gente tem que saber o soro que você está mandando tem o patógeno como é que eu vou saber eu acho que não o estudo o acesso o estudo vai ser feito em cima do patógeno não o estudo para o patógeno sim a resposta de anticorpo a este patógeno sim bom nesse caso a gente não está falando de acesso ao patrimônio genético porque por mais que o patógeno talvez esteja no seu material você não vai acessar o patrimônio genético dele mas de qualquer maneira quando você manda o material para fora é importante que a gente celebre um termo de transferência de material ele não vai ter todas as obrigatoriedades que um termo de transferência de material relacionado ao patrimônio genético tem que ter mas é importante a gente regular esse material o que vai ser feito com ele e os possíveis resultados alcançados com o uso desse material no exterior isso aí seria um envio ou uma remessa 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 sempre remessa remessa e se o pessoal pesquisador estrangeiro porque isso é uma tese de doutorado aqui de uma estrangeira aqui nossa se comprometer a destruir esse material após a realização do teste de qualquer maneira isso aí pode estar previsto no MTA pode prever que ele vai destruir o material ou que ele vai te devolver o material mas independente disso é importante que a gente enquadre como remessa se você está fazendo uma colaboração então você está mandando o material porque ele vai fazer uma etapa daquela atividade ali ele vai destruir o material mas vai te mandar o resultado daquele resultado aquilo ali vai ter uma continuidade então a gente está falando de uma pesquisa em colaboração então nesse caso a gente tem que trabalhar com a remessa Aline, boa tarde eu sou Simone Valverde de Farmanguinhos e na ocasião que nós fomos contatados até pelo escritório de projetos UNIT na época da nossa unidade para cadastramento dos projetos que nós tínhamos acesso à biodiversidade aí eu fiz na condição de coordenadora dos projetos três cadastros dois de pesquisa e um de desenvolvimento tecnológico que na ocasião ele era conduzido pelo PDTIS não sei porquê na verdade na ocasião como você colocou também em 2012 a Fiocruz fez um convite para todo mundo fazer um cadastramento uma regularização Manuela falou isso várias vezes em outras palestras que eu estive presente e o PDTIS então se comprometeu através desses NITs o NIT de Farmanguinhos ficou de fazer o cadastramento de todos num blocão que era para pedir essa regularização pelo acesso anterior e o meu projeto não foi nesse bolo até hoje ninguém sabe explicar porquê mas o caso a minha pergunta diretamente hoje é que primeiro então ele não foi cadastrado na ocasião nem na plataforma do CNPQ nem nada segundo que nesse portal biodiversidade entre os três projetos só ele que consta como enviado e ele é o único que eu tenho de desenvolvimento tecnológico só que eu estou com dois problemas um que a equipe tem se modificado por conta de entrada de novos alunos até para o desenvolvimento desse produto segundo é que você colocou que vai ter um novo sistema foi isso que eu entendi que a Fiocruz vai disponibilizar para que nós façamos esse cadastramento no caso desenvolvimento tecnológico se não foi regularizado até o momento mas aí a minha pergunta é ele está no portal como é enviado vai ser migrado automaticamente não eu vou ter que fazer um novo cadastramento olha ele a gente tem acesso a esses projetos que foram cadastrados lá o que eu falei que foram 160 projetos na época como a gente está começando a desenvolver esse sistema com CGTI sim a gente pode migrar o problema é que como você mesmo falou no caso do seu projeto como já tem muito tempo as informações podem estar defasadas no seu caso você mesmo disse a equipe mudou você vai ter que incluir mais pessoas então o que eu oriento é que por exemplo no caso de projetos em que há modificação que é importante cadastrar nesse novo sistema agora nesse caso quando eu fizer o cadastramento eu cito que ele foi registrado no portal biodiversidade ou não não tem necessidade porque a gente tem acesso então a gente vai saber se já tinha sido cadastrado anteriormente ou não tudo bem e os outros dois eu faço normalmente o cadastro da regularização isso os outros dois que são pesquisa quando o CGEM entrar em funcionamento você entra lá e cadastra os dois projetos só isso tudo bem então obrigada nada boa tarde meu nome é José Augusto do IAC do Laboratório de Avaliação e Comunicação de Saúde Ambiental eu gostaria de saber uma questão eu tinha um projeto eu tenho um projeto que são utilização de plantas exóticas inclusive eu fui até conversar com um pessoal do NIT que falou que não não precisasse se cadastrar que não era necessário mas caso isso produza algum efeito saia algum produto isolado como isso pode afetar nesse novo cadastro eu teria que cadastrar novamente também nessa condição desse CGEM olha nesse caso na verdade tem que ver se ela mesmo sendo exótica tem que ver se ela não está na lista das plantas domesticadas como há muita dúvida do que é domesticado ou não ou do que adquiriu características novas no novo ambiente o ministério do meio ambiente está responsável em fazer uma lista e aí seria importante aguardar para a gente ver o que está dentro dessa lista e se ainda desculpa só complementando se ainda assim tivermos dúvidas contactá-los porque isso não está tão claro e a gente quer evitar problemas então essa é a nossa recomendação porque existe quantas exóticas que estão tendo bastante atividade em termos medicinais então por isso é uma das minhas preocupações também e outra questão é questão conforme você ressaltou bem sobre a questão da biotecnologia de projetos biotecnológicos da Fiocruz bem existe projetos eu trabalho tenho dois alunos que não são da Fiocruz mas desenvolvem esses processos aqui dentro são de outra unidade de outra instituição lá da UF então tem o mercado lá mas desenvolve toda a parte de biotecnologia aqui dentro da Fiocruz então vai cair nesse mesmo sistema de de colaboração entre as instituições também cadastrar também esse projeto também no CIGEM vocês tem que definir quem é o responsável pelo projeto se você é o coordenador você cadastra então você cadastra o projeto e inclui esse pessoal como membros da equipe e vai incluir as instituições parceiras naqueles formulários que eu mostrei mas isso depois de verificar se realmente está dentro do escopo ou não se estiver é isso que vocês têm você tem que fazer como todos os demais coordenadores de projeto em colaboração tá gente muitas vezes a gente tem duas três instituições tem que definir quem é o coordenador e aí o coordenador faz o cadastro e inclui todo mundo não precisa ter dois cadastros referentes ao mesmo projeto tá e o ideal para a gente evitar trabalhos assim desnecessários é realmente tentar fazer um cadastro o mais amplo possível não precisa cada aluno fazer um cadastro não tem necessidade a gente tem como o pesquisador tem que conseguir botar tudo num objetivo né amplo para poder fazer um cadastro único e assim fica mais fácil muito obrigado então no microfone é o seguinte na hora da punição quem vai ser punido é o pesquisador responsável pelo projeto ou o chefe do laboratório boa pergunta Aline responde bom a responsabilização a multa ela vem para a Fiocruz tá só que a instituição ela tem mecanismos de acionar os pesquisadores responsáveis por aquela multa então há sim a possibilidade da Fiocruz depois que ela receber a multa dela entrar com uma ação de regresso contra aquele pesquisador que deu causa àquela multa por isso a gente está fazendo toda a sensibilização por isso a gente está indo nas unidades por isso a gente tem o NIT em cada unidade da Fiocruz orientando os pesquisadores para que a gente possa ter a gente está tendo essa estratégia articulada na instituição para que a gente não receba nenhuma multa então por isso é importante porque não é justo que a instituição esteja se mobilizando dessa forma para depois a gente ser multado e a gente viu que são multas altíssimas então você imagina a instituição ter que arcar com multas que podem chegar a 10 milhões de reais é um absurdo a gente não tem nem dinheiro para pagar isso nem vendendo castelo vai dar dinheiro para pagar tanta multa então a gente tem que se adequar à nova lei e evitar ao máximo as multas lembrando que sim o pesquisador pode responder por essas multas no futuro sim se a Fiocruz não tem dinheiro para pagar imagina o pesquisador então vamos ter muito cuidado gente bom a minha pergunta é com relação a projetos que já estavam sendo desenvolvidos antes dessa legislação e que na época como era projeto taxonômico não envolvia patrimônio genético aparentemente só que acessamos patrimônio genético porque se a gente não usa só taxonomia alfa mas usa biologia molecular e outras coisas mas estamos acessando e durante esse período parte do material foi remetido então vocês disseram aí em algum momento que no caso da remessa não tem cadastro retroativo foi remetido uma parte do material para ser investigado micro-organismos dentro de um outro de um outro organismo por exemplo mosquito saber qual é o tipo se estava infectado com plasmódio então nesse caso dentro do projeto já foi enviado e não gerou ainda agora está sendo produzida a divulgação científica agora vem os trabalhos a tese foi defendida e vem os trabalhos então nesse caso qual é a minha situação? eu sou uma das coordenadoras do projeto então cadastro normalmente no CIGEM porque estava naquela questão de não ter sido considerado patrimônio genético antes de 2015 ou e a remessa como fica? tem várias questões aí Tereza primeiro acessar patrimônio genético você acessou esse material é patrimônio genético só que não estava no escopo da lei antes de novembro de 2015 a medida provisória ela o escopo dela eram pesquisas com algum potencial econômico taxonomia está completamente fora disso por causa da resolução 21 só que a pesquisa que deu que continuou depois de 2015 passa a fazer parte do escopo da nova legislação então se esse acesso continuou ocorrendo aí você faz esse registro agora se a pesquisa o acesso foi finalizado antes de 17 de novembro de 2015 você não faz cadastro agora a questão da remessa você sempre teria que ter feito acompanhando o TTM todo o material saindo da Fiocruz oficialmente teria que ter ido com o TTM tá então agora tudo que não a regularização como a Aline falou a remessa que a gente está fazendo agora de forma ilegal não vai ser regularizada tá essa remessa aconteceu antes ou depois antes 2012 então você não vai fazer nada mas eu espero que tenha ido com o TTM não foi foi dentro de toda a regularização que precisava que exigia na época mas não tinha nada com o CIGEM nada com o patrimônio porque naquela época era taxonomia mesmo identificação taxonômica e depois identificação do patógeno dentro do mosquito então estava fora do escopo você não tem que se preocupar você e todos os outros pesquisadores que trabalham só taxonomia epidemiologia todas essas outras pesquisas que estavam listadas na resolução 21 não tem que fazer nada só depois de 17 de novembro de 2015 mas nem o cadastro eu vou fazer agora no CIGEM agora o cadastro terminou a pesquisa? pois é agora tem pesquisa nova? a pesquisa em si terminou mas está gerando publicações o acesso terminou o acesso terminou mas as próximas pesquisas você vai cadastrar está certo porque há uma continuidade desse próprio trabalho claro com certeza mas a pesquisa daquela época que gerou o resultado agora terminou perfeito que foi o número fechado você não deve nada que ótimo então não tenho mesmo como pagar então está ótimo Renata escritório de projetos Farmanguinhos com a experiência que a gente teve me sinto até muito orgulhosa em ter nós temos conseguido regularizar os projetos de Farmanguinhos que de fato foi um trabalho bem bem árduo eu queria que você me ajudasse como interlocutora eu e Carlos do NIT da GSTEC e os pesquisadores de Farmanguinhos nós temos hoje na prática o site da biodiversidade de Farmanguinhos um cadastro que já foi que é o mesmo usado que foi usado em 2012 e foi retomado agora diante da nova legislação e hoje foi comentado sobre um novo cadastro interno antes do CIGEM então por favor me ajude a explicar a importância dessas etapas porque eu sei que eu vou ser questionada lá na ponta da mesma forma que a Simone já comentou aqui agora então me ajuda a explicar o objetivo de cada um e como ela já perguntou como é que eles podem ser ligados e como é que esse novo cadastro interno institucional vai ser utilizado quando o CIGEM de fato entrar no ar sim bom Renata esse primeiro sistema que é o que a gente que já existe que é o biodiversidade.fiocruz.br a importância dele é o que eu já mencionei ele está sendo utilizado apenas para remessa enquanto o CIGEM não está em funcionamento porque é aquilo que a instituição está dando o aval para que seja remetido para que se eventualmente a gente sofre alguma sanção a instituição possa se responsabilizar por aquelas remessas que foram realizadas de acordo com o procedimento institucional então esse sistema é para isso é para remessa o novo sistema que vai ser desenvolvido é para a regularização porque de início a gente tinha pensado em não fazer um sistema em colocar por exemplo o NIT o escritório de projetos para buscar essas informações desses projetos de desenvolvimento tecnológico junto aos pesquisadores só que a gente analisando lá no GT eu, a Manuela os outros membros inclusive o Carlos a gente viu que ia ser inviável a gente fazer isso porque você imagina isso no IOC lá em Farmanguinhos que tem uma infinidade de projetos de desenvolvimento tecnológico lá de 2000 para cá como a gente ia fazer isso então a melhor forma que a gente conseguiu identificar era de ter um sistema onde o pesquisador vai colocar as informações do seu projeto de IDT para que com essas informações a gente possa celebrar o termo de compromisso com o ministério como a gente tem que fazer para poder resolver o nosso problema então a gente tem um sistema para remessa e um sistema para a regularização quando o CIGEM passar a funcionar a gente não vai ter mais nada disso isso tudo está sendo criado justamente por conta da falta do CIGEM a partir do momento que ele for desenvolvido aí as remessas vão ser feitas diretamente dele e o nosso sistema para regularização a gente vai pegar aquelas informações vai colocar isso no nosso termo de compromisso que vai ser submetido ao CIGEM desculpa só uma complementação na verdade o sistema para regularização e desenvolvimento tecnológico ele vai ficar aberto até a gente completar um pouco antes de completar um ano então pode sim estar em paralelo com o CIGEM mas o objetivo é para reunir todos esses projetos para que tenha um único termo e a gente cumprir com a esse sistema vai ter um prazo porque como a gente vai ter um ano a partir do CIGEM para se regularizar então assim a gente não vai poder deixar ele um ano por exemplo porque a gente vai ter que ter um tempo de processar essa informação que vai ser colocada lá identificar se de fato aquele projeto que está cadastrado ele é ele precisa ser regularizado porque pode ser por exemplo que alguém cadastre lá alguma coisa que não era que estava na resolução 21 ou que era um material exótico por exemplo então a gente vai ter que ter um tempo para identificar se aquilo ali é necessário regularizar e para poder processar todos esses projetos para colocar no termo de compromisso e submeter ao ministério então ele vai ter um prazo em que ele vai funcionar junto com o CIGEM mas ele vai ter um tempo menor por conta desse nosso desse processamento das informações então eu estou entendendo que a expectativa que a instituição tem em relação ao lançamento do CIGEM não é boa não é isso toda vez que a gente que eu encontro o presidente do CIGEM e ele sempre fala daqui um mês no máximo e isso eu ouço há meses tanto é que ele já me vê ele diz você nem acredita mais o que acontece de fato é o seguinte é por causa de um DAS tá é ridículo isso aí foi um erro na elaboração da lei existe na lei indica-se a estruturação da secretaria executiva e a secretaria executiva precisa de um DAS então diferente da medida provisória que nós tínhamos o diretor do patrimônio genético e o secretário executivo numa figura só a gente tem duas figuras separadas temos o diretor patrimônio genético que já tem o DAS e temos agora o secretário executivo com o novo DAS vocês sabem que está tendo uma né uma redução dos DAS no governo federal como é que o MMA chega e pede esse DAS então foi todo um processo para o MPOG entender a necessidade desse DAS já foi entendido agora eles fizeram agora eles fizeram né já faz algum tempo o decreto e está lá no congresso esperando ser processado digamos como eu falei gente nesse momento que a gente está vivendo vocês acham que isso é uma prioridade então a gente está torcendo para que seja logo aprovado publicado esse decreto e assim que esse DAS for instituído a secretaria executiva ela passa a funcionar e aí o sistema pode entrar em ser disponibilizado é isso portanto é complexo agora com a sua explicação gerou uma outra dúvida aqui que na verdade não é nem uma dúvida minha mas é uma dúvida que pode acontecer para outras pessoas por exemplo um projeto que já está sendo desenvolvido e enfim os alunos estão fazendo seus doutorados seus mestrados enquanto isso ainda não tem nenhuma abertura do CIGEM para ser cadastrado o projeto termina os doutorados e as teses terminam tem que ser publicado e como vai ser feito porque isso também não é só acesso ao patrimônio genético em si em si mas é também a geração de produção científica de informação científica então como fica essa situação fica resolvido através da proposta da Fiocruz que foi aceita que é o artigo 118 do decreto nós propusemos via Ministério da Saúde um instrumento que permitisse isso que a gente fizesse tudo a pesquisa a divulgação quer dizer a pesquisa você pode fazer a pesquisa não depende de cadastro a questão é a divulgação dos resultados a comercialização de produto intermediário remessa e etc tirando a remessa tudo pode ser feito e assim que o CIGEM for disponibilizado temos um ano para fazer essa regularização que é diferente dessa regularização que a gente falou até agora então a gente tem um ano para fazer infelizmente como já foi dito várias vezes remessa está fora a gente continua fazendo a remessa dessa forma como a gente falou com as ações da Fiocruz como foram descritas pela Aline então vocês não estão impedidos de fazer nada a Fiocruz está assumindo isso e publicação também também não também não por causa do artigo 118 do decreto aí é retroativo se sair daqui um ano dois anos três anos a regularização do CIGEM você tem ainda um ano daquela pesquisa que fez em 2016 portanto gente assim que o CIGEM tiver disponibilizado a gente vai avisar todo mundo por Fiocruz L pesquisador L vai estar na página e vocês vão ter um ano para fazer essa regularização mais alguma pergunta está tudo claro vocês vão poder repassar vocês vão poder repassar todas essas informações para os colegas que nos tiveram aqui porque isso é muito importante gente vocês também tem um papel fundamental como multiplicadores tá vai estar tudo disponibilizado na página no portal da Fiocruz na página de acesso ao patrimônio genético assim que a gente tiver processado a gravação a gente disponibiliza a gravação e as apresentações feitas pela Aline Minho tá acho que acabou né gente obrigada pela presença de todos obrigada